Olá pessoal, boa noite a todos, estamos ao vivo finalmente, vocês que estão aguardando a gente aqui no canal, essa foi uma semana muito especial porque nós tivemos live praticamente quase todos os dias, só não na segunda, tivemos live na terça-feira, tivemos live na quarta, live ontem e hoje de manhã eu recebi uma ligação muito bacana, recebi uma ligação, estava ali vendo os e-mails de vocês, de repente recebi uma ligação do meu amigo Benito, que daqui a pouco vai se apresentar para vocês, e aí ele falando para a gente sobre a ideia de fazer uma live hoje, fazer um bate-papo com vocês, e eu achei a ideia bacana também, falei, bom, o pessoal já está engajado para assistir mais uma live, falei, vamos fazer, vamos fazer essa live aí, vamos trazer algumas coisas para vocês, então assim, só para explicar para vocês, hoje nós vamos fazer um bate-papo, daqui a pouco esses feras aí vão se apresentar para vocês, a gente vai fazer um bate-papo aqui, está convidado aqui o João Benito, Fábio Gatti, e o que é legal é que vocês vão ter a oportunidade aqui através do canal, de falar com essas duas lendas do Excel aí, né, do Office, e fazer as perguntas de vocês aqui, e a gente poder passar a pergunta para eles, né, ao vivo, em tempo real, poder fazer essa participação, isso que é muito bacana, então de antemão eu gostaria já de agradecer vocês aí pela presença, e pedir duas coisas, pedir para que vocês entrem nos grupos do WhatsApp, mandem esse link, né, enviem esse link para o pessoal, avisa lá que a gente está ao vivo, né, que o pessoal vai estar chegando agora, chamem lá, vamos ajudar a bombar essa live, né, que no final vai ter surpresa para vocês, então dá essa força para a gente, deixa o like aí também, e comenta de onde vocês estão, enquanto vocês vão comentando aqui, eu vou passar a palavra para o meu amigo Benito se apresentar aí, né, ele que fez o convite para mim, e o Fábio também. Eu não estou sem camisa, pronto. Então, se apresenta aí para a gente aí, Benito, Fábio, por favor. Vai lá, Benito. Fala você primeiro, Pentele. Ah, beleza, vamos lá, então, me apresentar primeiro. Bom, meu nome é Fábio Gatti, eu tenho meu canal do YouTube também agora, recentemente, criado, estou junto na comunidade já faz um bom tempo, fui cria do Benito na Mondia, a empresa dele, que teremos surpresinhas aí com a Mondia logo, logo, né, então acompanha a live, e sou Ribeirão Pretano, fissurado em Excel e nas ferramentas do Office. Já vou apresentar meu canal também, Pulo do Gatti, tá, pessoal? Tem três vídeos lá, eu juro que teremos mais logo em sequência, mas já que são só três, entra nos três, curte, compartilha, fica legal, fica fácil de compartilhar todos. Se fosse o Trovato, vocês vão ter que compartilhar 500, então. 800. 800, tá, beleza, tá de boa. Amanhã já vai ser, amanhã vai ser 900, o cara é uma marca, né? Vai, Benitão? Legal, gente, boa noite, boa noite a todos, Damasceno, obrigado por estar recebendo aí na sua casa, afinal de contas o canal é teu, Gatti, obrigado por ter aceitado o convite, pra gente poder estar conversando um pouco hoje aqui. Eu sou o João Benito, é, talvez vocês não me conheçam, é, trabalho já com o Excel há um pouco de tempo, né, 32 anos, completo 33 agora em outubro, alguns de vocês ainda não tendo nem nascido, já tava ralando no Excel. Boas lembranças da época do Excel 1.5 for Mac, que foi onde eu comecei a trabalhar, e o Excel aliás surgiu no ambiente Macintosh, em 87 só, que ele, final de 87, ele migrou pro ambiente PC, já na versão 2.0. Comecei a trabalhar fora do Brasil, voltei depois de dois anos pra cá, e vamos, e vamos procurar ajudar a disseminar o uso do Excel aqui no mercado, porque na época o Excel tinha zero por cento de participação no mercado. E era um produto notadamente muito superior ao grande produto que ocupava espaço na época lá, que era o Lodson 2.3. E em cima disso a gente trabalhamos, rodamos, fizemos as coisas a acontecer, e estamos lá tocando agora, e com isso conseguimos formar, ajudar de um modo ou de outro a formar essa bela comunidade que nós temos aí, né? Enfim, é isso. E a ideia da nossa conversa de hoje, foi o que eu falei nos bastidores aqui, antes da gente começar, que não tinha regra, ok? A ideia é a gente conversar, falar um pouco sobre conceitos, sobre produtividade, sobre assuntos, sobre tendências, por exemplo, está falando de um monte de coisa, e principalmente o que vocês perguntaram. O que vocês, o que vocês quiserem saber sobre conceitos de uso do Office ou do Microsoft 365 como todo, nós estamos aqui hoje à disposição para poder estar esclarecendo para vocês. É, Júlio, tem, com certeza tem muita gente que não me conhece. Eu não estou no F1 do Excel, não, mas falta muito para isso, mas vamos lá, procuro colaborar na medida do possível. Obrigado pelo comentário, Júlio. É, temos vários usuários de Lotus 1, 2, 3, galera. Vamos usar o Lotus 1, 2, 3? Tu é velho também, cara? Meu Deus do céu, hein? Eu usei, eu usei, eu cheguei a usar um pouco de Visicalc, para quem não conhece da história Visicalc, foi a primeira planilha eletrônica disponibilizada no mercado, 32 colunas por 256 linhas, e o padrão CSV que nós utilizamos até hoje é oriundo do Visicalc, para quem também não sabe, né? E depois disso surgiram muitas outras coisas, Microsoft em 82 soltou um produto fantástico chamado Multiplan, que acabou não dando certo, por um erro de estratégia do Bill Gates, ele atendeu o pedido da IBM de soltar o produto para rodar em 128k de RAM do antigo PC. E a Lotus soltou o 1, 2, 3, mas exigia 512. A IBM queria um produto que usasse pouca memória para baixar o custo de venda do produto. E a IBM soltou, perdão, a Lotus soltou o 1, 2, 3 pedindo 512 de RAM, e rodava muito mais rápido. Então, tomou mercado rapidamente. Então, Microsoft tirou o produto do ar, porque não teve uma boa aceitação por conta de um outro detalhe, tinha a identificação de número nas colunas, nas colunas em vez de letras, repaginou o produto, fez alguns pequenos ajustes, colocou no ambiente Macintosh como nome de Excel, e o resto da história a gente já conhece aí, que hoje é, com certeza, o software mais utilizado, comercialmente mais utilizado no mundo. Carlos, eu lembro do Visicalc, Supercalc, Lotus 1, 2, 3, junto com o Lotus 1, 2, 3, teve gente também que deve ter trabalhado com o Symfony, não sei se o Carlos chegou a mexer com isso, e logo depois disso veio, aí veio o predomínio do Excel com a chegada do ambiente Windows, a partir da versão 3.0 do Windows, né? Isso em 1990. E o que ajudou a alavancar e fez com que o Windows explodisse de vender, foi o botão de auto-soma do Excel, que as pessoas queriam migrar para o Windows, porque queriam rodar o Excel, porque tinha o botão de auto-soma. Foi a primeira ferramenta que foi disponibilizada com barra de ferramentas, né? E aí depois tem o resto da história, Excel 3.0, etc. Eu tenho uma máquina, eu tenho um notebook aqui, que tem as versões antigas do Excel rodando, a 2, a 3, a 4 e a 5. Aí de vez em quando eu abro lá para me divertir um pouco, para relembrar de algumas coisas. Principalmente, que era você fazer macro-programação até o Excel 4.0, né? Que era, gente, uma... era uma doideira. Era um negócio, assim, puta, fazia uma diferença enorme, né? Mas, Ju, todo mundo leva a sério a produtividade. É que eu bato mais nessa técnica, um pouco por conta disso, né? Mas, enfim, tem história para contar, muita coisa para rodar, etc. Tem alguma pergunta aí que você gostaria de destacar aí, Damasceno, para a gente estar falando? Quando você estava falando aqui, nesses programas, né? Eu, como estou com meus 18 anos ainda, então eu não conheço esses caras que você falou aí, tá? Praticamente. Eu queria saber o seguinte, Benito. Como é a primeira vez, já tem tempo que eu queria estar te trazendo aqui para o canal, eu te falei já, que você, cara, a gente admira muito você, né? A gente vê nos eventos presenciais, né? E quando você conta as histórias... Eu já tive a oportunidade de ouvir várias histórias de você contando nos eventos presenciais, e nem todo mundo teve essa oportunidade que a gente tem, né? Eu, o Fábio, o Fábio trabalhou com você, né? Muito tempo. E aí eu queria te perguntar o seguinte, assim, quando você começou a fazer o trabalho com o Excel, né? Você falou que veio de outras versões e tudo mais. Qual que foi, Benito? Na época, assim, a dificuldade que você via hoje? Porque hoje eu vejo uma dificuldade no público. Até hoje, ainda, com a questão de tecnologia, Benito. Eu vejo uma coisa como professor hoje. Mas o que você via naquela época, quando você chegava na empresa, e, por exemplo, ia implementar a ideia do Excel? Qual que era a dificuldade que você enfrentava? Acho que o pessoal ia conseguir saber disso. Para ser sincero, eu tomei muito ovo podre, tomate podre, velho. Tu não faz ideia. Uma das situações mais peculiares que aconteceu disso foi... Eu fui trabalhar numa empresa, pô, voltei para o Brasil, bom, vamos ajudar a divulgar o Excel. Comecei a escrever artigos, os primeiros artigos de Excel em português foi eu que escrevi, palestra, demonstração do produto, esse tipo de coisa. E naquela época não tinha data show, não tinha essas coisas para a gente fazer. Tem que se reunir, meia dúzia, em volta do micro, e não tinha PC também, né? Os micro eram aqueles trambolhos, aqueles monitor, que pareciam uma geladeira, a CPU que pesava uns 20 quilos. Então, não precisava nem de fazer academia, né? Porque só de carregar a CPU daquele micro para cima e para baixo, o cara gera um supor. E, velho, eu tenho guardado até hoje um PC 386 com um fantástico 16 MHz de clock e um mega de memória RAM. Memória deep, cara. Sabe aquela memoriazinha de chip? E 98 MB de disco. Eu acho que você devia criar um canal, Benitão. O baú do Benito. Tem tanta coisa lá que é arquivada. O Fábio, que tem um negócio, Fábio, que eu tenho um arrependimento, velho, que tu não faz ideia, cara. A primeira caixa 2.0 que eu ganhei da Microsoft, eu doei para o Museu da Informática. Puta que pariu. Se você tivesse ideia da dor de consciência que eu tenho de ter feito isso, cara, e eu já fui lá pedir a caixa de volta para o cara, o cara não me devolve, velho. Filho da puta. Mas tudo bem. Opa, desculpa. Vai, escapou. Escapou rápido. É assim mesmo. Chegamos a 12 minutos de live sem soltar um palavrão, Benitão. Parabéns. Foi um recorde aqui, né? Foi um recorde. E, bom, respondendo a tua pergunta, Damasceno, a gente tinha muita dificuldade. Bom, primeiro que, final da década de 80, começo da década de 90, você não tinha internet, você não tinha livro, você não tinha esse belo ecossistema de colaboração que nós temos aqui hoje em dia. Principalmente baseado... 586 da AMD? Márcio, a momenclatura 586 não era da AMD, era da Intel, se não me falha a memória. Foi o 486, foi o 586, depois eles começaram a trocar com aquela momenclatura, chamando de Pentium e não sei mais o quê. Mas, enfim, vamos lá. E você não tinha esse tipo de colaboração. Você tem o manual do produto e só, cara. E tem um grande problema, cara. Como é que você ia convencer o sujeito de largar a rapadura do Lotus 1, 2, 3 para migrar para o Excel? Cara, o que eu escutei de coisa no começo dos treinamentos não era fácil. E aí eu falei, bom, eu vou ter que fazer com esses caras a mesma coisa que aconteceu comigo porque eu me encantei pelas funcionalidades do Excel. O Excel tinha recursos fantásticos que o 1, 2, 3 não oferecia. E comecei a bater com eles nisso. Ainda um pouco de resistência, ainda um pouco disso, mas, no fim, a gente conseguiu ir. Em termos de Ford e o Holland virá a empresa toda. Na época, tinha lá um diretor de tecnologia que era o Francisco Soelt. E, putz, ele nos apoiou muito também. Mas, como aquilo era uma determinação que tinha vindo da matriz nos Estados Unidos, que tinha que migrar para a Lotus 1, 2, 3 e para a World Perfect, tiveram que baixar a cabeça e executar. Mas ali foi um grande aprendizado para mim, cara. Não em termos só de o que utilizar como ferramenta, mas, principalmente, como... Principalmente como abordar o uso da ferramenta. Eu apanhei muito lá e evoluí, cresci, assim, anos, naquele, sei lá, quase um ano que eu passei fazendo esses trabalhos lá na New Rob. Aí, depois, começou a pipocar um monte de outras coisas, né? Tem o Caltech, Hilton, Hilton, da Itautec. Tinha a cópia pirata do Lotus, que era o Samba, feito por uma empresa lá do Rio de Janeiro. Era a época da reserva de informática. Você tinha o SISN, o Sistema Operacional, que era uma cópia... Era uma pirataria em cima do MS-DOS. O Bill Gates, eu lembro que, uma vez, numa reunião que o Bill Gates fez aqui, em 1985, quando ele veio aqui para... A primeira vez que ele esteve aqui no Brasil, ele fez uma palestra para o grupo de usuários Microsoft, lá no Hilton Hotel, em 1985. E ele comentou uma série de coisas que vieram a acontecer depois, né? Ele falou do poder do processamento do micro, desenhou características e funcionalidades do 386, do ambiente gráfico e de uma série de coisas. E, numa reunião reservada, ele comentou que... Ele estava aqui para ajudar a vender o conceito... O conceito de trabalho com o MS-DOS. E mostrou para a SEI, na época, que era a Secretaria Especial de Informática, Mancadas que existiam no Cisne, né? Porque eles colocaram um monte de pote de mel no DOS. Eles tinham linhas de comando que não serviam para nada. Eram placebos, né? E o pessoal do Cisne copiou tudo. Aí eu falava, mas para que serve isso daqui? Ninguém sabia explicar. Pois é, isso aqui não serve para nada. Tira que vai funcionar do mesmo jeito. E aí vai, puta, a história tem assim... Mas esses negócios de compatibilidade, no caso, aí foi cópia mesmo, copi-peixe, né? Mas esse negócio de compatibilidade trouxe também para o Excel algumas coisas estranhas, né? Por exemplo, o data com o erro do 1904 e algumas coisinhas por causa de compatibilidade com o Lotus, né? O arroba para você começar a preencher uma função. É, o arroba... Isso era uma outra coisa que estava com muita briga. No começo, o Excel você podia, inclusive... No Excel 2, no 3, no 4, você podia, inclusive, fazer a sequência de comandos do Lotus 1, 2, 3, que ele fazia um translate para os recursos do Excel. Então, você podia bater lá, barra, W, worksheet, save. E ele ia para o menu, file, save. Ele fazia esse tipo de translate. O 1904 é um recurso que tem no Mac, que tem no Excel, oriundo do Mac, que o padrão de data deles é 1904, para fazer um pulo com relação à mancada que existe desde a época do Visical, que 1900 não é ano bissexto, né? E para o Visical que era? Para o Visical que é, para todo mundo ficou, e o Excel acabou assumindo isso. E eu já ouvi muita gente reclamando, dizendo que o Excel tinha bug, que apontava esse negócio de data, etc. E eu, educadamente, puli a ferradura e respondi, ok? Educadamente, dei as respostas devidas a respeito disso, né? Eu até imagino, bug é... É, mais ou menos por ali. Então, tinha muita dificuldade, né? E uma das broncas que eu tenho e que eu propago isso até hoje sem medo de ser feliz é a bronca que eu tenho com relação ao PROC-V, né? Porque o Excel sempre teve o índice correspi, desde o início, com recursos e muito mais praticidade em termos de uso. Enquanto que o... E por que o PROC-V ficou tão popular, então, hein? O que aconteceu? Cara, o motivo é muito simples. E eu remonto isso para a época lá daquela empresa que eu fui trabalhar de treinamento, a INPE. O cara entrou na sala, eu era de instrutores, eu era um instrutor novato lá, e ele falou, olha, eu tenho treinamento para fazer aqui na Ford New Holland e eu preciso de alguém que dê treinamento de Excel. Eu, bota, fiquei todo animado, né? Mas não podia falar nada. Ninguém levantou a mão. Eu falei para o cara, me dá aqui uma... Me dá aqui a oportunidade. O cara falou, por quê? Eu expliquei para ele que eu já tinha trabalhado com o produto durante dois anos na Itália e tal. E ele falou, tá bom, eu fui lá conversar na sala com ele e ele me deu o arquivo da apostila de Lotus 1.2.3. Eu falei para ele, não, eu não vou fazer. Ele falou, você está louco? Eu falei, não. O conceito de trabalho do Excel é diferente do Lotus 1.2.3. E se nós quisermos fazer um treinamento adequado, eu tenho que fazer baseado no conceito dele e não fazer um translate do que você já tem colocado aí do Lotus. Aí, isso responde a tua pergunta. Por que o PROC V é tão conhecido? Porque essas outras empresas de treinamento, bando de gente folgada, um pouco ia escapar outra aqui, fez simplesmente um translate do que você fazia com o Lotus 1.2.3 com o Excel. E esse é um dos grandes motivos pela qual você tem tanta subutilização no Excel até hoje. Olha, com tantas críticas que o Excel sofreu, continua firme e cada vez melhor. E é engraçado porque o tempo passa e muita coisa continua acontecendo ainda. Por exemplo, com o surgimento do Power BI, com funcionalidades aparecendo no Google Sheets e tudo mais, muita gente fala ainda ah, o Excel vai morrer, o Power BI veio para substituir o Excel. Ah, não fala merda. Eu falei, veja bem a minha frase. Muita gente fala. Eu estou puxando o tema para você... Põe na tela aí essa pergunta, essa colocação feita pelo Antônio Andrade aí. Por favor. Mas agora temos o ProcX, né? É, agora nós temos... Antônio, você tem razão. E a minha opinião, eu acho que a Microsoft não devia ter feito isso com o ProcX. Ela devia ter utilizado esse tipo de funcionalidade de algum outro modo, mas, enfim, acabou fazendo porque cedeu a pressão dos usuários. O Proc, você não conseguia fazer consulta à esquerda da coluna de referência. O intervalo de consulta tem que ser sempre a primeira coluna do intervalo que você estava procurando. Ele é um tanto quanto queixo duro, enquanto que o índice correspi sempre nos deu muito mais maleabilidade. Lembrando que, inclusive, no começo de conceito de uso do Proc, a versão padrão dele de pesquisa, se você não colocasse nada, era verdadeiro. Então, se não existia o que você estava querendo, ele trazia o mais próximo. Depois que a Microsoft inverteu e colocou o falso como padrão. Então, pô, tem umas coisas assim, meio cabeludas. E a minha bronca com relação ao uso dele, tá justamente baseado nisso. Se você quiser saber a minha opinião, eu sou contra o Microsoft ter colocado o Proc X para rodar, sinceramente. Mas, enfim, está lá, está rodando e ele agora tem mais funcionalidade e ele, na verdade, é um índice correspi com outro nome. Do que a gente fazer de Proc X, de Proc V, exatamente, não existe mais nada nele. Mas, lembrando que existe uma diferença significativa em termos de desempenho, ou existia, melhor dizendo, da função Proc para Proc V. Tá certo? Porque o modelo, o motor que ele utilizava para pesquisa, a versão Proc era muito mais eficiente. Sérgio... Vinícius, você quer responder essa? O Power BI, na verdade, virou moda. Por isso que está tendo esse espaço todo. Os componentes do Power BI foram implementados dentro do Excel a partir da versão 2010. E, em 2015, a Microsoft aproveitou o time do DataZen, que é uma empresa que desenvolvia painéis no formato da ATM, e colocou-os para fazer o Power BI. E, em 2015, o produto foi disponibilizado com o conceito de Power BI. O Power BI é tudo que, ou quase tudo, melhor dizendo, que o Power BI faz, você tem esse tipo de recurso e funcionalidade dentro do Excel. Infelizmente, uma das coisas mais legais que existem dentro do Power BI, que são aqueles modelos de gráficos com drill down, etc., você tem isso disponível dentro do Excel através do Power View. Mas, infelizmente, a Microsoft, quando fez isso dentro do Power View, optou por fazer isso daqui em cima de Silverlight. E ali eles cagaram no projeto. Ali eles cagaram e sentaram em cima no projeto. Infelizmente. E foi descontinuado, né? Por isso que foi... Não é que está descontinuado, o Fabio. O produto está lá. Se você quiser, você vai lá na customização e coloca o produto de volta para funcionar. Mas o tempo de resposta dele, etc., é um lixo. Ok? Agora, um ponto importante que a gente precisa deixar claro para isso. Isso eu já comentei, inclusive, na live, acho que do Provato ontem, que fizeram essa mesma pergunta. O Power BI jamais vai conseguir engolir o Excel. Vai conseguir engolir o dia que quiser que o Power BI faça tudo o que o Excel faz. Isso vai ser possível? Não, não vai. Não vai por uma série de motivos. Primeiro, o Excel tem um conceito de trabalho celular. Ou seja, eu faço qualquer coisa numa célula aqui, na célula de baixo, eu já faço outra coisa, eu ponho uma outra forma, outro formato, e seja o que for. O conceito do Power BI, por conta de volume de dados, ele trabalha no conceito tabular. Ou seja, o que eu ponho na coluna vale para a coluna inteira. Então, aquela festa do caqui que a gente costuma fazer dentro do Excel, jamais vamos conseguir fazer dentro do Power BI. E o Power BI jamais vai conseguir substituir o Excel por conta disso. Ô, Benito, tem um amigo que eu conheço. O mundo acaba antes do Excel. Então, fica tranquilo. O meu amigo Cláudio Cô, ele quer te perguntar isso daí. Ele está ansioso que você dê essa resposta para isso. Eu trabalhei com processadores E80, que era uma maquineta, cara, que, olha, era um pouco menor que esse livro aqui. Isso aqui, ó. Era um pouquinho menor que esse livro. Era um... Tinha ProLogica, tinha não sei mais o quê. E eu programei em Basic lá. E uma das primeiras coisas que eu fiz de programa nisso, na época de faculdade, na época da faculdade de engenharia, foi... que eu fiz faculdade de engenharia com o pai desse outro traste que está nos acompanhando aqui, né? O Fábio. Foi um aplicativo para fazer manutenção de piscinas para uma empresa lá de Alphaville. O Fábio estava explodindo lá no... Década de 80 e estava precisando e... Muita casa com piscina e tal. E o cara precisava de um aplicativo que gerenciasse e gerasse para ele listas e acompanhamento de piscina. E eu usei Basic para fazer isso. Mas o processador de 80 era um negócio complicado, cara. Você gravava em fita cassete o aplicativo. Base de dados, então, putz, era um horror, né? Era sequencial a base, né? Então, ele tinha que sair lendo a estrutura toda, a tripa toda de achar o que você queria. E aquela história, né? Oito bits, não tinha memória, tinha uma vaga lembrança. Então, pô, não dava para você ficar fazendo firula, ficar fazendo efeito, não. Você tinha que ficar contando bits lá para economizar o que fosse possível. bons tempos, sabe? Bons tempos. Hoje em dia, o cara senta numa máquina, tem 4 GB de memória RAM na placa de vídeo e o cara acha pouco. Tá, que eu pariu para não falar outra coisa. Ele vai acessar só o Facebook, hein, Benito? Ah? E, às vezes, o cara tem uma máquina dessa para acessar o Facebook só. É, o pior é isso, né? É porque naquela época não tinha o Google, que você abre e já consome metade dessa memória. Mas o Benitão, vai de encontro com aquele comentário que o cara já colocou lá atrás, depois você caça aí, Damasceno, que ele falou, tá me lembrando do meu avô me falando, filho, aqui antes era tudo mato. É, exatamente. É, mas eu perdi tudo ali. Tá aqui, ó. Tá aqui. Comentário, olha lá, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Sim, quando eu comecei a trabalhar aqui com o Excel, cara, era tudo mato, cara. Você não tinha apoio, você não tinha BBS. Alguém sabe? Lembra o que era BBS? Você usava um orden de velocidade de 3.600 bits pra você fazer conexão numa linha de escada e que você escreveu alguma coisa, era igual sinal de fumaça, né? Levava meia hora pra chegar onde precisava, outra meia hora pra voltar a resposta. Pô, era um sufoco danado, cara. Hoje você consegue fazer live e tudo isso que nós estamos usando aqui, esse monte de gente conectado aqui, esse monte de possibilidades que a gente tem. você bate lá no YouTube, qualquer pergunta vem uma enxurrada de alternativas. Estamos de aprender a selecionar, inclusive, isso, porque tem muita porcaria postada lá no mundo. Outro ponto importante, tem muito lixo colocado lá. Eu estou falando da minha especialidade, que é o Excel. Eu, de vez em quando, bato lá pra ver, vejo umas coisas lá que, meu Deus do céu, se eu tivesse permissão disso, eu tirava os canais do ar, cara, porque o que tem de porcaria postada ali não é brincadeira. Ensina as coisas de uma forma muito equivocada. E é o que a Renata está falando. Tem essa avalanche de informações. Você está adorando o que você está tendo aqui. Tudo bem, mas tem essa avalanche de outras informações que tem também lá no YouTube que, se você não tomar cuidado, você vai acabar levando muito gato pro lebre lá no meio do caminho. O legal aqui, Benito, é que praticamente, a gente está falando de experiência prática. Então, às vezes, você vai, sei lá, quando você tem uma aula de história, por exemplo, é o cara contando ali, lendo alguma coisa e tal. O que a gente está trazendo aqui são experiências práticas de trabalho. Então, eu acho que, pessoal, isso é muito legal dizer como é que foi a evolução dessa tecnologia. Porque hoje, igual você falou, hoje as máquinas estão muito potentes, hoje os equipamentos são de pontas, hoje tudo é alto nível. Mas, e lá no começo, como é que eram aquelas coisas lá? Era um sofrimento muito grande. E fora que, se hoje, a gente acha difícil às vezes achar alguém altamente qualificado, eu vejo, às vezes, a gente tem muito contato aqui na escola com um profissional de recursos humanos e sempre falo, ó, é difícil contratar gente qualificada no office. Por incrível que pareça, a gente vê vários canais aí no YouTube, o canal do Trovato, o meu. Aqui nós temos 310 vídeos de Excel, Benito, só no nosso canal. Nós temos o canal do Trovato, tem 800 vídeos. Temos o canal do Garcia com mais uma porrada de vídeo. E mesmo assim, às vezes você vê que a galera chega nos locais e está faltando gente qualificada, gente que realmente tem um profundo conhecimento na ferramenta. Como você fala, né, o meio por cento, né? É, exato. Porque o que, na maioria dos casos, a gente acaba utilizando um percentual muito pequeno daquilo que o Excel efetivamente faz. O que eu costumo falar como parâmetro para isso, eu digo que do que eu conheço do Excel, do que eu já aprendi, já trabalhei com ele, já pude vivenciar os milhares de projetos ao longo desses 30 anos de carreira que eu tive a oportunidade de tocar, centenas de profissionais que passaram pela Mondio, tenho orgulho de muitos deles lá, outros, infelizmente, passaram por lá, fazer o quê, né? Cara, a gente já teve a oportunidade de vivenciar muito disso. Demos bola fora? Claro que demos. Erramos? Claro que erramos. Fizemos algumas cagadas? Fizemos? Não tenho a menor dúvida. Mas é onde a gente aprende, cara, é nos erros que nós aprendemos a evoluir, a fazer o que a gente pode estar fazendo. O que eu costumo dizer, do que eu conheço do Excel, talvez é para escrever um livro, pequeno, fininho e tal. Daquilo que eu desconfio que o Excel faça, dá para encher uma biblioteca, a de Alexandria, sabe? Para não falar assim de uma forma mais pomposa, porque a quantidade de possibilidades presentes na ferramenta ali, cara, é monstruoso. Qual é o limite da ferramenta? Eu não tenho a menor ideia. Onde é que está o limite? É o que eu falo, está na linha do horizonte. Alguém chega na linha do horizonte? Não. Caminha e dá espaço em direção à linha do horizonte. O que acontece com a linha do horizonte? Ela se afasta da espaço. O conhecimento que você tem do Excel é a mesma coisa. Quanto mais você conhece do Excel, mais você acaba entendendo o quanto ele tem de potencialidade, o quanto a gente precisa de aprender. Põe de volta essa pergunta aí, essa colocação feita pela Maju. O Power BI, ele trata realmente, Maju, um grande volume de informações. Mas o Excel, dentro do modelo de dados, via Power Pivot, ele trata até 1 bilhão, 999 milhões, 999 mil, 997 registros. Apenas. Apenas, então, somente isso. Então, você tem espaço, realmente, para você trabalhar bastante. mas como você mesmo frisou, o Excel e o Power BI, eles têm focos ou funcionalidades diferentes. E jamais o Power BI engolirá o trabalho do Excel. Porque tem muita coisa que você consegue fazer hoje no Excel que o Power BI jamais fará. Vai tentar fazer uma simulação lá. Vai fazer simulação de cenário lá, pedir para ele calcular, agora eu não quero isso, eu quero trocar. Você tem que ir na base de dados, mexer no dado, retornar para aquele lá para fazer. Aplica 10% para todo mundo ali. Você consegue fazer isso no Power BI? Faz, mas dá trabalho. Dentro do Excel eu consigo fazer isso em dois palitos. Agora, tem um monte de outras coisas que o Power BI faz muito melhor para o Excel. Isso não tem a menor dúvida. Tem espaço para todo mundo. Desculpa diferente de trabalho, né? Marcelo, os distos flexíveis iniciais, eles começaram com 8 polegadas. Eu trabalhava no Olivetti com um sistema de data entry que tinha 8 polegadas e 160K de espaço. Depois ele virou assim com 4 e depois ele virou de 3,5. E que hoje a grande maioria dos micos nem tem mais isso, né? Acho que se tiver tem quando muito o de 3,5. Porque hoje sai tudo, é tudo na nuvem, é tudo em pendrive, né? Vamos lá, mais alguma pergunta que a gente possa estar aproveitando também, Bilitão? Você falou lá da parte de conhecimento e de... Desculpa, Damaceno, você estava falando? Cortou. Parece que tem uma pergunta aqui para o Benito caçando sobre Power BI. Deixa eu ver aqui, alguém pergunta... Aqui, ó. Acho que o Antônio. O Sérgio Primeiro falou ali, Benito, do computador dele para você. E aí tem uma pergunta do Antônio aqui para você. Não, os HDs iniciais, eles começaram com 5 megabytes, era uma caixa de sapato, depois pularam para 10 e depois ficaram muito tempo em 33 megabytes. Ó, o Antônio fez essa pergunta para você, Benito, ele pediu para você responder aí. Você meio que já respondeu, né? Não, não tem, Antônio, você tem razão. Os recursos disponibilizados dentro do Power BI, eles estão mais otimizados do que aquilo que você consegue fazer com os suplementos dentro do Excel. é grande a diferença de desempenho? Não é grande, mas é melhor. E para grandes volumes de dados, sim, com certeza mais ainda porque ele está mais otimizado para manusear esse volume de dados. Porque no caso do Excel, isso foi ajustado e foi criado uma alternativa chamada modelo de dados dentro da pasta para que ele pudesse acomodar essa estrutura de 2 giga, 2 milhões de registros, né? Nós já fizemos testes lá na Mondial e já fizemos trabalhos lá na Mondial com base de dados em torno de 130 ou 150 milhões de registros dentro do Excel para poder trabalhar. Eu já me dei aquilo lá por satisfeito. Eu falei, não precisa ir mais do que isso, não. Está bom já nesse tanto. É isso aí. Ó, Fábio, você passou por isso aqui também que o André está comentando? Você passou por isso? É, exatamente isso que eu ia citar agora no anterior. Cara, engraçado, é exatamente isso que estavam falando sobre a parte de conhecimento, né? Que é impressionante, que as pessoas ainda não têm, com tanto conteúdo que existe, etc. Eu passei por isso tanto na entrevista com o Benito quanto também nessa situação de acho que sei, pô, sou o cara do Excel. Época de faculdade pessoal, qualquer coisa que precisava, pergunto para o Fábio, o Fábio sabe. Começava os trabalhos lá, comecei a trabalhar, o pessoal ficava me chamando, ah, é o planilheiro, ah, é o cara do Excel na empresa, né? E daí você começa realmente a acreditar naquilo. Surgiu a oportunidade de eu trabalhar para o Benito lá em São Paulo. Daí eu, Ribeirão Pretano, interiorando lá com meus três, quatro anos de experiência de trabalho de Excel, eu falei, pô, sou o cara do Excel, né? Vamos trabalhar lá em Sampa, então, vamos lá escovar, os paulistanos, mostrar como é que você trabalha com o negócio. Cheguei lá com o Benito para trabalhar com ele e daí a gente começa a subir um pouquinho a régua, né? Essa perguntinha do quanto você acha que você sabe de Excel de 0 a 10? Eu falei, pô, né? Não, a pergunta é sempre assim, uma nota de 0 a 10 quanto é o conhecimento de Excel? Na minha entrevista de emprego? Sete, né? Aquele bom e velho, o bom, o bom humilde, o bom modesto. E daí ele, Benitão com o seu, é, eu trabalho há 30 anos, com o Excel e eu devo saber 3. Eu falei, pô, então eu sei mais que você. Aí eu abri o sapo de maldade e peguei na cara dele, né, velho? É, pois é. Então, como é que você resolve isso? Como é que você resolve isso? Pô, eu me divirto, cara. Falou que sabe, né? É, resolver, todo mundo resolve. Difícil é fazer fácil. Olha esse comentário aqui, Benito, vê se você concorda com isso. Isso não é um abuso. Olha lá. Não, eu acho que é muito verdade. Fernando, eu queria esperar o que outro tipo de comentário. E o ancião, o Fernando, eu vou te dizer depois no PVT quem é, tá bom? Belo controle, o Benitão, tá conseguindo. É, tô me controlando aqui. Olha só essa pergunta pra você, Benito. Ou pro Fábio também, se quiser responder. Posso falar, Benitão? Você vai falar? Não, fala aí, manda aí, cara. Cara, o Axis está mais próximo de um SQL Server, do MySQL ou qualquer outra ferramenta de banco de dados que utiliza relacionamentos, né, do que o Power BI. Power BI é uma ferramenta de consumo de dados, né? Ela não gera, você consegue até gerar dados com Query, com Pivot, enfim, mas ela não é uma ferramenta essencialmente para você trabalhar com o armazenamento deles. Você normalmente utiliza um Data Warehouse, um local que você já possui esse armazenamento, ou seja, o banco de dados direto, ou seja, até mesmo planilhas de Excel, um bloco de notas, um TXT, uma página da web pra consumir esses dados e demonstrar eles, né? Então, o Axis é uma ferramenta de banco de dados. E ela gera formulários, outras coisas de interação com o usuário, mas são duas coisas completamente distintas, tá? Só uma parte aqui, põe a pergunta de baixo aqui, põe a colocação de baixo aqui, do Fernando, bota lá. Fernando, eu não sei por que você está falando disso, porque eu esfreguei esse sacho de maldade na sua cara também, viu, cara? Não tem que andar de galo aqui não, pra gente sacanhar o meu moleque aqui não. No comentário de cima, ele até falou exatamente isso, eu passei vergonha em vestir as sandálias na sua idade. Então tá bom, então baixa a bola aí, velho, não vem sacanhar, não vem sacanear aí lá. Olha só, gente, acho que tem uma pergunta que é legal pra gente falar, hein? Acho que essa aqui, acho que cada um poderia dar uma opinião aí sobre por que, o que que você é, conversa com você, Gachi, depois o Benito, depois eu falo, por que que vocês acham que é tão difícil pra muitos aprender Excel? Olha, eu vou ser o mais genérico possível, tá? Eu acho que pra muitos é difícil aprender qualquer coisa relacionada com lógica exata, em geral, eu acho que talvez seja a base de ensino, nas nossas escolas que não foca tanto nessa parte, infelizmente, né? E eu não vou nem falar do Excel em si, porque muitas vezes o problema tá relacionado com a lógica, não tá com a ferramenta. Quando a pessoa começa a entender a ferramenta, como ela funciona, por mais que ela tenha essas deficiências ou dificuldades com a parte de exatas, ele consegue evoluir. A ferramenta ela é muito intuitiva, ela é muito fácil, assim, após você começar a adquirir um conhecimento, de você caminhar com ela. A curva de aprendizado é muito suave, é muito tranquila. O problema é realmente algumas bases de conhecimento que ficaram faltando lá atrás, né? Minha opinião. E você, Benito? Boa noite, Sidney. Tudo bem contigo, cara? Já vou fazer um comentário sobre essa tua colocação do Power Query, que ela é importante. Damasceno, respondendo essa pergunta do Nilton, por que é tão difícil a gente aprender Excel? Eu vou remeter a uma situação, por que eu tenho facilidade por conta disso? Vamos lá. Na minha época de ginásio, não sei se vocês lembram disso, quer dizer, antes chamava ginásio, agora ensino fundamental. Eu não faço ideia do que que seja ginásio. É, então, na segunda série do ginásio, que equivalia antes à quinta série, à quinta, na sexta série do ensino fundamental, que agora virou sétimo ano, né? Ah, uma zona esse negócio. Mas vamos lá. Eu tive dois professores lá que eram verdadeiros carrascos. Ok? A professora Arlete, de matemática, e o Casemiro, que era um húngaro, eu não lembro exatamente o que que é, que ele tinha um sotaque bem carregado, e que ensinava filosofia. E eram dois professores, velho, que eu odiava. E foi justamente com esses dois professores que eu tanto odiava, que eu tanto sofri na mão deles para poder aprender aquilo lá, estudar e passar de ano, que eu carrego como bagagem, é o que me ajuda muito no trabalho do Excel. No caso de matemática, não por conta de facilidade de raciocínio matemático, seja o que for, mas por ter aprendido o conceito de trabalhar com matrizes e determinantes. que isso é o que faz a diferença na organização das informações dentro do Excel. A partir do momento que você entende essa lógica ou essa estrutura, isso faz toda a diferença. E no caso do Casemiro, que me ensinava filosofia, foi lógica que ele nos ensinou ali e que serviu como base para muita coisa disso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, os nossos mais exigentes professores, aqueles professores que a gente mais odiava, etc., são, na verdade, os nossos melhores instrutores, os nossos melhores mestres. E eu aprendi muito com eles por conta disso. E, respondendo à tua colocação, Newton, o Excel não é difícil. A gente é que tem preguiça de entender qual é a lógica de funcionamento dele. E ela é muito simples. Ela é um modelo matricial. Existe um erro, no meu ponto de vista, da forma com que nós identificamos essas matrizes. Essa matriz, essa grande matriz que tem no Excel com 17 bilhões de células ali. A coluna deveria ser numerada e não aplicada por letra, porque facilitaria drasticamente uma série de coisas que a gente pode estar fazendo, que a gente faz ali no nosso dia a dia. O Excel não é complicado, ele tem uma quantidade enorme de recursos. O problema, às vezes, cai na forma por onde a gente toca. Eu vi um comentário aqui para trás de alguém falando de que ninguém gosta de vídeo de mais de três minutos. É, realmente, você tem razão. Eu não consigo fazer vídeo de três minutos. Se eu fazer um vídeo de três minutos para falar de Excel, eu prefiro não fazer. Eu, sinceramente, prefiro não fazer. Eu comentei isso ontem, vou repetir hoje aqui. Eu fiz um vídeo falando sobre os primórdios ou como você pode entender a lógica de funcionamento do preenchimento relâmpago. Isso é um arquivo, inclusive, que eu fiz uma parte do arquivo, o Gat fez uma outra parte e a gente compartilha esse material. Muito bem. O vídeo tem 25 minutos de duração e a gente explica a introdução do que é preenchimento relâmpago. Aí você vai procurar lá no YouTube e você acha vídeo com dois minutos, dois minutos e meio falando a mesma coisa. Você acha que a abordagem é a mesma? Claro que não. Não é. O Trovato mesmo ainda ontem estava falando. O Trovato falou na live tem gente que escreve para mim aqui reclamando dizendo que eu falo muito que eu devia descrever aqui no comentário para ir direto a um ponto em que minuto ele explica o que precisa. Ok. Serve na boca e ainda mastiga para a pessoa. Ok. Você vai fazer o quê? Não vai fazer, velho. Você não vai conseguir usar a ferramenta efetivamente do jeito que deve. Isso em função do quê, Newton? Em função dessa quantidade enorme de lixo que tem disponibilizado aí dentro da internet numa série de coisas. Não precisa de muito. Veja a lista dos 50 canais de YouTube mais visitados ou que tem as maiores audiências. Eu já vi essa lista. Eu já tive o trabalho de ler a lista inteira. De 50. Desses 50, dois eventualmente eu visitaria. Um fala de viagem e o outro fala de... Puta, eu não lembro o que falava o outro. Eu sei que são dois. O resto, velho, eu me recuso a ver. Eu simplesmente me recuso porque começa com funkeiro, começa com aquelas outras coisas, acaba... Puta, só tranqueira, só lixo. Puta, não dá. Não dá para encarar. Entendeu? Assim como tem esse monte de porcaria nessas outras áreas, infelizmente, a gente também tem muita porcaria sendo colocada ali. É só você ver quantos canais de Excel e quantos canais no YouTube que está falando que o Power BI já está substituindo o Excel. É, e quantos canais colocam isso daí, né? A ferramenta que vai substituir o Excel. Eu costumo falar que ou a pessoa não sabe absolutamente nada de Power BI ou ela está sendo mau caráter para vender o produto. Você ia complementar, né, o Damasceno, por que você acha muito difícil de aprender? Praticamente, eu concordo com o que vocês falaram, né? É basicamente isso. O que eu vejo muito, assim, eu comecei da aula muito cedo e Excel foi a ferramenta que me deu tudo que eu tenho na vida. Excel me deu meu carro, me deu a minha casa aqui, o Excel paga minhas contas e eu lembro que quando eu comecei a usar Excel, eu estou contando a minha experiência, né? Eu tive muita dificuldade para aprender. Eu tive que fazer três cursos de Excel, Benito. Porque em cada escola que eu passava, assim, na época, era um pior que a outra, cara. Impressionante. Tipo assim, o ensino era ruim. É que você não fez curso de curso absurdo. É, eu não morava em São Paulo, né? Então, assim, eu tive muito curso ruim, cara. E, assim, eu ficava preocupado, já contei essa história aqui no canal, quem é seguidor nosso mais antigo sabe, né? Minha mãe trabalhava de doméstica e era difícil pagar curso naquela época, cara. Então, eu ficava assim, poxa vida, minha mãe está pagando curso, cara, que eu não aprendo, eu sou burro, né? O problema sou eu e tal. E, cara, aquilo deixava a gente frustrado. Eu era novo e tudo mais. Só que, olha o que que eu comecei a gostar de Excel. Quando eu conheci um cara lá, um rapaz novo, e ele mostrava, ele sabia fazer poucas coisas, mas que pra mim naquela época foi o máximo. Ele mostrava uns cálculos que ele fazia no Excel, pegava uns botãozinhos aqui e fazia as coisas automáticas e conseguia colorir as células uma diferente da outra. Eu achava aquilo mágico. Eu tinha 13, 14 anos, 12, 13 anos. Eu achava aquilo mágico, cara. Aquele negócio ali... Meu curso, na época, era dois alunos por máquina, Benito, que a gente fazia. Às vezes três em alguns lugares. Então, assim, quando era a nossa vez de mexer, sabe? Quando era o nosso momento, não é igual hoje, que tem acesso à informação igual você falou, né? E as pessoas, às vezes, não dão valor. Naquela época, você tinha muita dificuldade. E aí, a gente olhava assim, o conteúdo e falava, poxa, eu tenho 20... Uma aula de uma hora, às vezes, dividido por três alunos, eu tenho 20 minutos pra tentar praticar e aprender. E a gente ficava nisso. E aí, eu lembro que quando eu tive a oportunidade de virar aluno colaborador de uma escola, então, eu tinha a oportunidade, assim, eu ia lá trabalhar pra escola sem receber salário. Em troca, eu treinava. Eu não tinha computador em casa, né? Computador era muito caro. Então, eu podia ir lá e treinar lá, né? Em troca de trabalhar lá. E foi assim que a gente começou a aprender e tudo mais. E eu vejo que, depois disso, eu comecei a observar que na minha visão, acho que é uma questão muito, assim, cultural. Então, a geração anterior teve muita dificuldade pra ter acesso à tecnologia por recursos financeiros. Então, por exemplo, hoje a gente indica muito... Aqui no canal, muitos dos nossos alunos, hoje, conseguem utilizar a assinatura do Office. Porque hoje tá mais acessível, é bem legal. O pessoal vê aqui no canal, a gente mostrou os benefícios do 365, que eles acabam comprando a assinatura. Mas no passado, por exemplo, era impossível alguém falar assim, vou botar um Office original na minha máquina, uma pessoa comum, não uma empresa. Então, eu acho que é muitas vezes uma questão cultural ainda que a gente tá vencendo. E eu acho que hoje o maior problema que eu vejo, por exemplo, na geração atual, Benito, não sei se você vai concordar comigo, esse pessoal de 15, 16 anos, que eles são contrários. Enquanto na minha época eu adoraria ter uma escola sua aqui pra poder aprender contigo, o Manu tinha, a gente tinha umas escolinhas, às vezes, tipo Lan House, que botava três pessoas numa máquina. Hoje não, hoje você tem um monte de informação, mas as pessoas, às vezes, não querem. Igual você tá falando, às vezes a pessoa não tem paciência pra ver um vídeo de 10 minutos. Então, se a pessoa não tem a paciência pra ver um vídeo de 10 minutos, como é que ela vai ver uma explicação mais complexa sua de uma fórmula, uma função? Mas fica vendo o vídeo do Porta do Fundos que tem meia hora de duração. Puta que pariu, né, velho? Tempo é relativo. Fácil. É. E aí, vou botar aqui agora, tinha um comentário, acho que do Sidney, que você falou que ia responder, acho que era esse aqui, né, ó, deixa eu ver aqui. Mas é essa a minha opinião, né, basicamente concordando com vocês e só botando essa minha experiência também. Acho que era que a... Isso, é esse mesmo. Comentário legal, cara, aparecendo aí. Sidney, você tem razão nessa sua colocação. Isso acontece numa série de situações dentro do Excel. Você tem um recurso muito antigo dentro do Excel que permite que você converta a data do padrão inglês para o padrão brasileiro no processo de importação. Mas muita gente desconhece isso e acaba querendo usar o Power Query. É aquele modelo. Acaba reinventando a roda nisso. E existem algumas... Ou existem algumas situações para isso. Se bem que o Power Query, Sidney, ele tem uma quantidade de recursos prefeito de importação de dados, principalmente, é fantástico que alavancou consideravelmente o trabalho do Excel e eliminou muita linha de código que antes era necessário fazer para isso. Que código? O VBA também é outro assunto que, puta, dá muito pano para a manga, né? O usuário, em geral, acabou distorcendo consideravelmente o conceito que a Microsoft queria fazer com o uso do VBA. E é por esse motivo que nós estamos desde 1997, nós estamos falando já de 22, quase 23 anos, que a Microsoft não implementa nada de novo dentro do VBA e não vai implantar. E, a minha opinião, devia de tirar. Ok? Devia de colocar de lá e colocar, na verdade, uma ferramenta de automação de processos, não uma linguagem de programação. porque o que acaba se fazendo é construir muito aplicativo pesado que acaba denegrindo a utilização do Excel dentro das empresas. O que você faz lá? Eu faço lá porque o VBA não é heresia, não, Fernando. E vai tirar, velho. Fica o cenário que a Microsoft vai tirar o VBA de dentro do Excel. A questão não é essa. A questão é que acabam utilizando o VBA e distorcendo a sua utilização. Primeiro que usam como se fosse um VBA e não um VBA. O que eu quero dizer com isso? O cara constrói a aplicação do zero lá dentro do VBA e esquece de usar os recursos presentes dentro do Excel, os objetos todos dentro do Excel para isso. O segundo ponto, eu faço isso também por conta de que eu posso mandar o meu aplicativo para qualquer lugar e não preciso passar por nenhuma instalação ou pedir autorização do administrador da rede para poder instalar. E é por isso que o Excel acaba conseguindo ser tão utilizado para isso. Mas estamos distorcendo o uso da ferramenta. Você ia falar uma coisa aí, Gatti? Sim, é só uma coisa rápida. Eu compartilhei minha tela aí com você só por causa dessa citação aí do Sidney. Você pode só colocar ela na tela rapidamente? Coloca aqui, vamos colocar. Bora lá. Ele falou de data, por exemplo, do Power Query, né? Já está visualizando aí? Quer colocar tudo na tela? Está para ver legal aqui. Está vendo bem. Beleza. Só, por exemplo, esse exemplo aqui que ele citou que eu importo dados e venho no formato americano, inglês e tal, mês, dia, ano ao invés de dia, mês, ano. E eu queria converter esse cara de forma interativa na ativa do Excel sem ficar fazendo fórmulas esquerda, direita, barra, localizar barra, essas coisas. Eu venho aqui em dados, texto para colunas, certo? Peguei lá. Tanto faz o que você vai colocar aqui dentro, porque você vai utilizar o recurso para o fim dele, então não precisa nem dividir nada, tanto faz essa parte. O importante é você vir aqui depois a data, mês, dia, ano. Pronto. Concluir. Está pronto. É isso aí. Então, assim, recursos, brincadeiras, tem uns montes aí, né? Tira o formato desse cara. Volta lá na tela, Tira o formato, que aí a gente vê que ele está reconhecendo isso efetivamente como uma data. Ó, eu vou estar aqui, ó. Limpar formatos. Isso aqui é texto, tanto que ele encostou na esquerda, né? Então, eu vou pedir texto para colunas, vou avançar lá para aquela fase, colocar lá mês, dia, ano, e concluir. Encostou na direita é número, né? Padrão. Então, eu venho aqui limpar formatos. Pronto. Isso aqui realmente é uma data sequencial numérico a partir do 1 de 1900. E nessa data a gente faz miséria. É isso aí. Pode tirar a minha tela. Show de bola, né? Então, só para mostrar aí um pouquinho. Teve alguém que comentou aqui, ó, sobre infinidades, né? Você viu o infinito do Excel. O Sérgio falou aí para a gente, ó, que ele ainda não se sentiu desafiado a ponto de não conseguir, que o Excel não desse conta de responder, Benito. Você até hoje, esses anos todos, trabalhando com o Excel, nunca teve um desafio que o Excel não desse conta de ajudar ele. Olha que legal. sem dúvida, Sérgio. Com um pouco de cuidado e dedicação, a gente consegue correr atrás. Afinal de contas, são quase 500 funções disponibilizadas ali para que a gente possa estar fazendo miséria nisso. E o que é bacana, você pode combinar esses recursos, essas funções dentro do Excel para que você possa extrair de lá o que você quiser. Então, tem espaço realmente para muita coisa. isso que eu ia falar agora, Benito, eu fico num grupo ali que você também faz parte, a gente fica vendo só os Fábio brincando, o Gatti e o Baldini. Você vê os dois brincando de forma um para o outro. Não, eu não brinco com o Baldini, não. A gente brinca bastante de níveis do Excel, a gente ultimamente tem falado, existe o básico, o intermediário avançado, o especialista, o mestre, e tem o Baldini. Fica só os Fábio lá, um respondendo o outro lá nos desafios. Não, o Baldini é outro patamar. Lá nos 8h42, teve um comentário do... Deixa eu voltar aqui. Do The Challenger Soccer aos 8h42. Eu a cada dia... 8h42, eu a cada dia que consumo videoaulas de Excel, mas me apaixono, mas tenho certeza que eu não sei nada. Se me perguntasse de 0 a 10, acho que eu diria 1, pois VBA, eu não manjo nada. O que você acha disso, Benitão? Cara, o que eu poderia dizer pela... Bom, eu não sei quem está respondendo, se é ele ou ela, né? Bom, vamos lá. você está no caminho para entender a grande potencialidade do produto. A partir do momento que você começa a ter esse tipo de percepção, você está entendendo realmente a grandeza do produto e um outro comentário que você postou agora há pouco também, Damasceno. a percepção a percepção que a gente tem é que o Excel é infinito? Sim. O Excel tem recursos infinitos, você pode fazer naquilo que se refere ao conceito de planilha eletrônica, você pode fazer verdadeiros milagres ali dentro. E o Excel é um delimitador para essa nota de 0 a 10 ou não? Na sua opinião, Benito? Oi? O VBA é um delimitador para essa nota de 0 a 10? Na sua opinião? Não, cara, eu acho que a gente deve distinguir esse negócio. Tem uma ideia muito equivocada que as pessoas acham e isso, inclusive, em empresas onde a gente ministra treinamento ainda hoje, há meses atrás uma empresa para a gente veio pedir treinamento de VBA. Eu achei estranho e falei vou eu tocar esse treinamento. Eu fui lá dar o treinamento de VBA, cara. E o que eu queria a curiosidade que eu queria saber era por que que eles não demandam treinamento de Excel avançado e demandam treinamento de VBA? Aí eu fui perguntar escuta, o que você quer de treinamento de VBA? Não, é que o Xemaché pediu para automatizar as minhas atividades. Caraca, como assim? Automatizando as minhas atividades dentro do VBA? Sabe? O que eu quero dizer com isso, para você ser um bom profissional, para você ter o pré-requisito ou poder ostentar o título de um de recursos avançados do Excel, você não precisa de passar por VBA. De forma alguma. O VBA tem coisas que o Excel não faz? Tem, com certeza tem. Ele é necessário para isso? Sim. Ele vai conseguir, o Fernando o Fernando vai conseguir, daqui a pouco sai. Ô, Fernando, ô, Fifi, fica na sua, Fifi, tá bom? O Fernando quer tirar o outro sério. O ano do primário, a minha professora de quarto ano do primário chamava-se e da Lina. Ok? Lembro do colégio, eu estudei no externato São José do Belém, ficava na rua Belém, lá na Zona Leste em São Paulo. Me recordo, sim, muito bem, não faz tanto tempo assim, não, Fernando. Mas, eu estou provocando que você vai tomar uma na testa daqui a pouco, vai? Fica frio. Mas, voltando lá, e para você ter um bom domínio da ferramenta, não há necessidade de dizer que eu preciso de conhecer VBA, porque tem uma quantidade enorme de recursos dentro da ferramenta que não é explorada, e as pessoas acabam indo para o VBA reinventando a roda e fazendo um caminho muito mais complicado e difícil para isso. Faz coisa que, às vezes, o Excel já tem, né, Benito? Já pegamos o código que, às vezes, nem precisava ser feito. Cara, tem um caso que é muito emblemático. Nós, e eu posso falar, inclusive, o nome do cliente porque eu tenho autorização deles para isso. Trilog. Trilog é o braço de logística lá do grupo Abril. Entregava a revista da Abril e de concorrentes. Tem um garoto lá que fazia um trabalho quatro dias da semana e ele ficava fazendo a distribuição por cento de custo das revistas que eles distribuíram na semana anterior para poder apropriar nos respectivos centros de custo e era uma pasta de trabalho que ele fazia um monte de coisa, ele gastava quatro dias da semana para fazer isso. Ele tinha recebido oferta de trabalho de promoção lá dentro da Trilog que o chefe não liberava porque só ele sabia mexer. O Guinho, que era o diretor de TI lá na época, nos chamou e falou Benito, eu preciso da tua ajuda, documenta esse negócio e treine um outro cara. Eu, tá bom, vamos lá olhar, olhamos o trabalho. o Guinho, você quer que a gente só documente ou dê um tapa? Ele falou, tá bom, pode dar um tapa. Ele já conhecia a terminologia, né? Eu falei, tá bom, então vamos dar um tapa. Devolveu um aplicativo com, ele tinha nove mil e seiscentas linhas de código. Nove mil e seiscentas linhas de código dentro do aplicativo. ele foi entregue com ó, ó, zero, tá ok? Ele foi entregue com zero linhas de código. O trabalho de quatro dias caiu pra duas horas. Ok? É isso que faz a diferença de você estar fazendo uma utilização adequada da ferramenta. Faz e faz toda a diferença, com certeza. acho que é o comentário que eu perdi aqui agora, que a moça tinha comentado, Benito, a questão de uso do office. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Deixa eu ver, essa moça que comentou, acho que era outro, deixa eu ver. Aqui ela tá falando do comentário que eu fiz no caso, mas tem um comentário que ela deixou mais pra cima, que eu acho que tem a ver com o que você tá falando, na verdade. Não achei aqui agora, não. Aqui, eu achei. Aproveitando o gancho a colocação do Cláudio. Sim, Cláudio, quando eu fui do primário pro ginásio, eu tive que fazer exame de admissão. E esse daí? Você concorda com isso daí, Benito? O quê? Esse comentário aí. Esse comentário aqui, ó. Acho que até o uso do PC dentro do office, por exemplo, ainda se usa pouco. Sim, mas se usa muito pouco daquilo que se pode fazer efetivamente com o office como um todo. Gente, o office tem uma quantidade que agora chama Microsoft 365, tem uma quantidade inesgotável de recursos. Só pra que vocês tenham uma ideia, em 1989, uma caixa de Excel custava 1.100 dólares. Tá bom? Hoje, você com 40 reais, né, Fabio? 40, 50 reais, você paga uma licença de Office Pro pra pôr na sua máquina. Se for a licença Home, por exemplo, se você quiser adquirir a licença Home, você consegue por 300 reais por ano, seis licenças, uma pra você e mais cinco pessoas que você queira acrescentar. 300 reais por ano pra seis licenças. Isso dá 60 reais por ano por licença. Isso dá 5 reais por mês por licença. É dinheiro de pinga, vai, vamos lá. Não, não. Pinga custa mais caro. Custa mais caro. Então, é assim, me incomoda um pouco ultimamente quando a gente vai dar treinamento em empresas e ainda exista 2007, 2010, 2013, 2016, eu até entendo porque tá recente e eles querem ainda manter aquele recurso que foi utilizado, aquele investimento. Mas sabe, 2007, 2010, não tem como. E o usuário que queira hoje ser diferença no mercado utilizando ferramentas como, por exemplo, o Excel, ele precisa sim se manter atualizado também com a questão da tecnologia porque se você para no tempo hoje a gente tá falando de ferramentas power, né? O quanto que a gente consegue automatizar o processo utilizando o query pra fazer importação versus usando o VBA. Hoje a gente consegue com as ferramentas, com as funções novas, matrizes dinâmicas, otimizar muito o processo. Muitas funções que eram feitas antes alinhadas uma com a outra a gente consegue com um cálculo só. Então, tem que se manter atualizado. Seja aí. O Damasceno, a gente tem notado aqui... Eu queria aproveitar... Oi, fala. Eu queria aproveitar que esse comentário aqui me lembrou uma coisa, esse comentário da Maju. Qual comentário? Esse último comentário que a gente respondeu, né? Sobre a questão do pessoal ainda não tá usando tanto o Office, não conheceu os recursos e o Fábio Gatti falou bem ali, né? Quando às vezes ele chega num lugar e vê o pessoal utilizando o Office mais antigo e tudo mais, é porque eu vejo que muitas vezes o pessoal ainda não sabe é tudo o que mudou, né? Então, dentro daquele 1 de 0 a 10, dentro desse 1 o pessoal ainda não sabe de muitas novidades que chegaram pra facilitar o trabalho. Então, eu vejo, por exemplo, você quer ver uma coisa? Às vezes eu tô num treinamento presencial e se eu tiver 15 pessoas... Sem brincadeira, se eu tiver num treinamento presencial e tiver 15 pessoas na sala, as 15 pessoas vão sair dali comprando... Na época a gente falava Office 365, né? Agora o Microsoft 365. Por quê? Eles começam a ver os recursos ali, eles começam a ver um recurso aqui, uma coisa que antes eles gastavam um bom tempo pra fazer e agora eles fazem em poucos minutos, que eles acabam fazendo a migração. E aí, o que a gente... O que pelo menos eu vejo nisso? Eu vejo que o que falta talvez é, às vezes, o público entender as novidades, entender... Por isso que eu acho que é importante o trabalho que a gente faz nos canais. E aí, eu queria te convidar pra falar pro público aqui que tem uma coisa bacana que a gente tá preparando aí, né? Que você tá comandando a organização aí, que eu acho que vai ser um grande diferencial pra eles conhecerem mais sobre essa ferramenta incrível, essa suíte, que é o Office. Eu gostaria que você falasse pra eles sobre a surpresa que a gente preparou pra essa live. A primeira, né, delas. Ó, o homem saiu. Opa! Aí, sim. Ele deve ter apertado lá pra clicar no link e daí, pluf! Caiu o link aqui do SimArts. Ó, bom, vamos conversar com a gente depois. Voltou, voltou. Vamos adicionar ele aqui. Ele ficou emocionado. Ficou, Benitão. Falou de surpresa, ele falou... Opa! Opa, não me avisaram dessa bagaça. Momento de suspense aqui. Então, é isso, Benito. Gostaria que você estivesse organizando aí. O Fábio concorda também, Fábio, que é importante a gente estar passando essas informações para o pessoal para eles conhecerem mais do Microsoft 365? Eu costumo falar uma coisinha rápida, tá? Só aproveitando isso daí. Eu me tornei muito mais criativo quando eu comecei a conhecer a ferramenta. porque eu encontrei no meu caminho muitos alunos que você olha e você fala cara, esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio. Porque ele botou uma função seco, uma não sei o quê e não sei o quê lá para resolver um problema que eu resolveria com uma função hoje. E daí eu olho e falo esse cara, o que falta para ele é conhecimento. Porque esse cara, quando ele tiver, ele vai arrebentar. Então, não existe criatividade sem ter conhecimento, tá? Então, para ter conhecimento, Damascene e Benito? Surpreendinha? Tem que ajoelhar no milho. Não tem o que fazer. Tem que estudar. E para estudar? Bom, para estudar precisa de ter dedicação, precisa de ter vontade, né? Tem gente que... Uma coisa que as pessoas têm que entender, principalmente como você mesmo comentou, Damasceno, essa molecada aí de 15 anos de idade, etc. Tem duas coisas só que caem do céu, tá bom? É chuva e cocô de passarinho. O resto, velho, você tem que correr atrás. E se você não ralar, você vai vir na mediocridade. E o que é bacana agora, principalmente nesse momento, o que faltava muitas vezes era tempo. Hoje você tem tempo. Hoje você está em casa, você tem essa questão da pandemia e muitas pessoas estão passando por dificuldade por causa disso, né? Eu acho que vem acalhar todo esse momento com as ações solidárias e com essa questão de conhecimento. Damasceno, puxa a fila aí. Então, Gat, então, quando o Benito me convidou para fazer a live aqui, ele já tinha falado comigo um pouco antes que ia rolar algumas etapas. Ele vai explicar melhor para vocês aqui que ia rolar algumas etapas com algumas palestras ao vivo onde vocês poderiam participar. E nessa palestra a gente vai trazer um conteúdo bacana para você, um conteúdo novo, um conteúdo diferente do que tem disponível nos nossos canais. Então, muito assunto novo rolando por aí. O Benito vai trazer as explicações depois sobre as etapas regionais, nacionais. E o mais legal de estudo que eu vejo nesse momento é que a gente vai ter oportunidade de fazer duas coisas que eu acho que é fundamental. Aprender e ajudar o próximo. porque eu acho que são as duas melhores formas de a gente ajudar a sociedade através do conhecimento e através da generosidade. Então, o Benito vai explicar daqui a pouquinho como é que vai funcionar essa comunidade solidária, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem oportunidade através hoje da internet de levar conhecimento até as pessoas, mas levar também um pouco de carinho, levar também um pouco de auxílio, né? Porque, às vezes, a gente não pode estar contando com um político, seja A ou B, a gente não pode contar com eles. A gente tem que ir lá nós mesmos e fazermos a diferença. E, nisso, o Benito tem aqui uma campanha legal para apresentar para vocês. Certo, Benito? Vamos lá. Bom, gente, o negócio é o seguinte. Nós estamos com 11 diferentes comunidades espalhadas pelo Brasil, comunidades técnicas, e com a orquestração da Microsoft organizando a Semana Nacional de Tecnologia. É um evento chamado Comunidade Solidária Microsoft. É um evento online em que ele acontece a etapa nacional de 1º a 5º de junho, ou seja, a semana que vem, e depois uma etapa regional que acontecerá de 8º a 12º, focada exclusivamente em Microsoft 365. É um evento que será transmitido online, ou seja, você vai poder assistir da sua casa via Teams. Ah, não tenho Teams, não tem problema, é só você clicar no link e assistir pelo browser que ele disponibiliza isso para você. Nessa primeira semana, nós teremos mais de 30 horas de palestras ali disponibilizadas. E o que é bacana disso? É um evento onde a inscrição é gratuita, tá ok? Você pode se inscrever no evento e essa inscrição, ela é gratuita. Nós teremos 5 convidados fazendo entrevistas na faixa das 15 às 16 horas e depois nós teremos 10 palestras técnicas de segunda à sexta, né? Uma acontecendo das 16 às 19 e outra das 19 às 22 horas. O site, para quem quiser se inscrever, é o encurtador está aí, é o bit.ly barra comunidade solidária. Tá ok? O ponto importante disso, a palestra de abertura do evento no dia 1º às 15 horas será da presidente da Microsoft Brasil, a Tânia Cosentino. Ela vai estar falando um pouco sobre conceitos do que é transformação digital. Nós fizemos o convite para ela, ela aceitou prontamente. A Tânia é uma pessoa assim, super alinhada com ações de comunidades técnicas. Já tive a oportunidade de participar de outros eventos com ela, onde nós a convidamos também. Tivemos recentemente numa viagem lá para Manaus, onde ela foi conhecer um trabalho que nós estamos desenvolvendo numa ONG lá chamada Fundação Amazonas Sustentável, onde nós estivemos lá no meio da floresta andando numa combi de asa lá, num hidroavião, para poder chegar onde precisá-la. E ela vai estar fazendo a abertura disso, do evento. 19 instituições filantrópicas serão beneficiadas com o que nós fomos arrecadar. Estão espalhadas por 12 diferentes estados e 100% do valor arrecadado com a venda dos, com as doações, melhor dizendo, serão revertidos para essas instituições para compra de cestas básicas. está ok? A participação no evento é gratuita. Você não precisa pagar para participar do evento. Basta entrar lá no link e se inscrever. Porém, quem quiser pode fazer a doação em múltiplos de 20 reais. Está certo? E nós já vamos falar já já do que vai acontecer para quem fizer essa doação nos 20 reais. Está bom? só para que a gente possa entender e olhar um pouco disso. Eu já esqueci. O link está aqui. O link está lá no nosso chat privado, Benitão. Ops. O link também eu enviei no chat para o pessoal. Já dá para o pessoal conseguir entrar no link também. Isso. Pessoal, enquanto o Benitão vai pegando o link, aproveitem, deem uma entrada nesse site e observem. E está bem claro, bem tranquilo lá. Vocês vão ver que no método de inscrição, o primeiro disponível é o grátis, porque o intuito realmente é a educação. E logo em seguida tem vários tipos possíveis de arrecadação que todos são o mesmo. Beleza? É tudo a mesma coisa. É uma doação de 20 reais ou múltiplos caso você queira acrescentar, só que por região. Então nós dividimos em várias regiões possíveis e daí você escolhe aquela região específica que você queira fazer arrecadação. Então você é de Manaus, você é arrecada correspondente à região lá que está como sendo região norte-Amazonas. Então faça uma arrecadação. E se eu quiser, eu também posso doar. Quer fazer a doação lá para o Rio Grande do Sul? É só fazer indicativo. Você escolhe para quem você quer doar. Aqui você tem a grade das palestras do Nacional. Amanhã aqui devem entrar as palestras do Regional. Aqui já tem a doação de algumas das empresas que estão envolvidas nessa condição. E aqui você tem a lista de todas as entidades que serão beneficiadas pela doação. Nós temos duas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, quatro no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Distrito Federal, duas. No Pará nós temos duas, Nordeste, em Pernambuco, no Ceará, e outras duas no Amazonas. Então você escolhe para qual estado você quer fazer a doação. Você é de Pernambuco? Doa lá para Pernambuco. Você é do Distrito Federal? Faz a doação para a entidade lá do Distrito Federal. Está ok? Benito, só para entender aqui, eu moro em Minas, por exemplo, quero doar aqui para a minha região, mas eu também quero doar, sei lá, para o Distrito Federal porque minha tia mora lá. Eu posso doar para mais de uma região, Benito? Pode. É só você vir aqui nesse painel que tem aqui do lado e você faz a definição para quem que você quer doar. Eu posso vir aqui, por exemplo, eu quero fazer a doação para... Benito, você consegue colocar na tela para o pessoal a página? O que é que eu coloque aqui? O site? Oh, caramba! Não, não, pisei na bola. Espera aí, espera aí. Você está com o PPT aberto. É, eu sei. Ah, agora foi. Está lá. Aí, ó. Aqui eu tenho a estrutura da doação e você faz o indicativo e fala, ó, eu quero doar, por exemplo, aqui foi a reunião de Minas Gerais, eu quero fazer duas doações e eu quero fazer lá para a região Nordeste, eu quero fazer três. Está lá, ó. Está disponibilizado. Está pronto. Aqui você tem a estrutura, aqui você tem a relação de todas as entidades que estarão sendo beneficiadas pelas doações. E 100% do que for arrecadado, exceto a taxa do SIMPRA, que é esse R$ 2,50 aqui, você será feita, será convertido para doação. Beleza? Voltando aqui para o PPT, e na semana seguinte da estrutura que vai estar acontecendo na semana que vem, nós temos, aqui é a grade do evento nacional. Então, nós temos indicação aqui das entrevistas, ocorrendo das 15 às 16 horas, e depois das 16 em diante. Nós vamos ter, no primeiro dia, segunda-feira, palestra falando sobre TIMPRA, eu vou estar falando junto com o Pedro Galvão. Na terça-feira, nós temos a Zuri, na quarta-feira, nós temos Power BI, o Luiz Gustavo, que deve estar nos acompanhando aqui, vai ser um dos palestrantes, também, que vai estar acompanhando aqui com a gente. Na quinta-feira, nós estamos falando de performance de banco de dados, e na sexta-feira, palestra de dev. No horário das 19 horas, nós temos aqui, falando de Windows, nós temos proteção de dados na empresa em tempos de COVID, que isso é um assunto bastante sensível e delicado para isso. Temos a Zuri na quarta-feira, na quinta, e sexta-feira. Tá bom? Então, nós temos aqui essa estrutura sagrada, falando de diversas questões de tecnologias Microsoft. Na semana seguinte, tem o que nos interessa, ou o que interessa, a parte do nosso público que está aqui nos acompanhando, o evento regional do 365. nós teremos dez palestras técnicas disponibilizadas, são vinte, cada palestra tem até três horas de duração. Para não dizer que nós vamos ter trinta horas, eu deixei com vinte, para que não saia aqui propaganda enganosa. O lugar de inscrição é o mesmo, o lugar de doação, as empresas, as entidades, é tudo igual. A inscrição que você faz para o evento nacional vale também para o regional, precisamos deixar isso claro, tá ok? Então, não tem dúvida a respeito disso. E nós teremos palestras de oito a doze de junho, abordando toda essa estrutura que nós temos dentro do Microsoft 365, que nós temos muitos aplicativos ali, muita coisa para a gente poder estar abordando, muita coisa para a gente poder estar falando, tá certo? E o que nós temos lá? A grade de palestras. Abrimos na segunda-feira com a palestra do Damasceno falando sobre a estrutura do TCC em tempos de quarentena. Ou seja, eu que estou fazendo faculdade, preciso fazer o meu TCC junto com a minha equipe, como é que eu faço? Nós temos recursos de coautoria no Word, no Excel, no PowerPoint, nós podemos estar fazendo as reuniões através do Teams, podemos estar criando um grupo lá dentro do Teams e deixar toda a documentação guardada num único lugar sem precisar de saber quem é que está com a versão mais recente ou seja lá o que for. Na terça-feira... Acabar com as brigas, né, Benito? Hã? Acabar com as brigas de trabalho de grupo, né? Exatamente. Exato. Na terça-feira, nós temos aqui disponibilizado a palestra de Microsoft 365 e LGPD, tá certo? Fábio Gato, você não está sabendo, mas é essa palestra que você vai tocar, tá bom? Você está sabendo ao vivo junto com todo mundo. eu, André Ruschel e o Fábio Gato vamos estar falando sobre os recursos do 365 para que você possa adequar a sua empresa à lei geral de proteção de dados que entra em vigor agora dia... dia 20, se não me engano, de agosto. Entra em agosto agora de 2020. Isso é um ponto muito importante, nós temos que tomar muito cuidado a respeito disso. Ah, mas o que que a LGPD tem a ver com isso? Um negócio muito simples. O Excel, apesar de ser uma planilha eletrônica, é o software mais utilizado como banco de dados no mundo. Sim, e para gerar dados de cadastro. É, o que tem de gente baixando o cadastro de não sei onde, de onde, de onde, para colocar dentro do Excel e manusear esses dados, e esses dados estão todos sensíveis às regras e questões da LGPD. Na quarta-feira, nós temos uma palestra muito interessante, também às 16 horas, tocada pelo Eber e pelo Alisson, onde eles vão mostrar como você pode automatizar o seu fluxo de informações através do Power Apps. Onde você pode automatizar e interagir via Power Apps com todos os aplicativos do Office e mais centenas de outros aplicativos, não Microsoft, inclusive. porque ele assim o permite. Na quinta, tem uma palestra show de bola do André e do Rafael Santos falando sobre projeto online, como eu posso gerenciar o meu time online, mesmo no processo descentralizado. Na sexta, nós temos uma palestra do Leandro Lopes abordando tudo o que o Dynamics 365 nos oferece como recursos e atividades dentro do da família Microsoft. Seja para você fazer o seu CRM ou seu ERP, o que você precisar ali. E o que tem de bacana nele, muito dele está interligado com Outlook ou com Excel para geração de reportes. Então, é algo efetivamente muito prático nisso. E você tem a sessão das palestras das 19 horas. Na segunda-feira tem a palestra do Trovato com o Marco Aurélio falando sobre Onote e reuniões. É uma palestra muito legal, porque mostra como você pode estar utilizando Onote para cuidar de todas as suas anotações de reuniões, anotações que você faz, por exemplo, em sala de aula. Tem uma série de coisas que você pode estar utilizando lá para fazer isso no seu dia a dia. na terça-feira nós temos uma palestra com dois atrapalhados, o Baldini e o Edson Cavalcante vai sair encrenca nesse negócio aqui, onde eles vão estar mostrando como eu posso criar múltiplas consultas ou alternativas de consultas no Excel. O Excel é uma ferramenta fantástica, permite que você busque dados em diferentes lugares. e eles estarão mostrando um pouco disso e a facilidade de uso com zero linhas de código para fazer esse tipo de trabalho. Na quarta-feira tem uma outra palestra show de bola que é o Outlook e o Metodologia GTD. Hoje você gasta muito tempo procurando e-mail, buscando, sabendo o que responder, como trabalhar, como tocar isso daí. E o Outlook tem uma quantidade enorme de regras e recursos para te ajudar a administrar melhor o seu tempo. Onde você pode fazer uma economia de pelo menos 50 minutos por dia. Pode parecer pouca coisa? Sim. Arredondando isso, dão duas horas num mês, numa semana, 50 minutos, dão quatro horas numa semana, 16 horas no mês, 196 horas no ano. É o teu mês de férias. Simplesmente reorganizando como você está habituado a trabalhar com o Outlook. Na quinta-feira o Felipe Goberto falará com vocês sobre automatização dentro do Excel via Office Scripts, que é o recurso que a Microsoft está disponibilizando como ferramenta de automação de processos dentro da web. E isso roda só dentro da web, só dentro do Excel online. E na sexta a gente termina com o Cristiano Galvão e o Gerson falando sobre formulários. O que eu posso fazer com formulários dentro do Excel, ou melhor dizendo, dentro do Office, com enquetes internas ou externas da minha empresa, como é que eu recebo essa informação de volta, como é que eu publico, o que ele oferece de alternativa, enfim. Se vocês olharem, nós temos uma grade aqui bastante detalhada com muitas informações do que a gente pode estar fazendo ali no nosso dia a dia com o uso do Excel. E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, e isso é um desafio que eu estive conversando com o Damasceno um pouco antes, e nós temos a seguinte proposição. Para quem se inscrever no evento, quiser se inscrever, por favor, vai, bata, já se inscreve, beleza, está disponível lá a sua inscrição e será bem-vindo. Quem quiser fazer doação, manda depois o comprovante para a gente que nós vamos estar dando um desconto em dobro em qualquer curso nosso, seja do Cláudio Damasceno, seja do meu, de Excel, que eu tenho disponibilizado um treinamento de Excel dividido em três módulos com mais de 200 aulas gravadas e mais de 60 horas de vídeo ali disponibilizadas em diferentes níveis. Esse aí é o meu, esse é o meu link, lá do meu canal, conteúdo, o módulo com br barra Excel Home. Esse curso já está sendo entregue, é, esse curso já está sendo entregue agora no período de pandemia com de 60% a 80% de desconto. E, além desse desconto, quem fizer a inscrição no Comunidade Solidária, você fez a inscrição do R$ 20, nós vamos te dar R$ 40, de desconto no curso. Isso é um desafio que eu e o Damasceno estamos fazendo com vocês e isso vai durar, se a gente não combinou, né, Damasceno, até quando vai durar esse desconto, essa mamata? vou deixar você decidir, como você é o convidado, o dia que você falar, a gente vai deixar, mas a gente, lembrando sempre, igual o Fábio falou, a gente está levando, até pegar um comentário aqui, quem foi que colocou, a gente está levando conhecimento pessoal para compartilhar conhecimento, vai ter muita palestra bacana, como vocês puderam ver aí, muita coisa, pessoal, sendo bem sincero, imagina o conteúdo, igual o Benito brincou ali, do Fábio Baldini, que a gente fala aqui, imagina esse conteúdo, se você fosse pagar para ter uma aula com esses caras, de uma hora que seja, você já ia gastar muito mais, né Benito? Muito mais do que você vai fazer com a doação e vai ajudar as pessoas, então, o Benito trouxe essa proposta, essa ideia, e eu achei bacana demais, porque é uma forma de todos nós contribuirmos, então é o seguinte, para vocês meus alunos, até quem já, vocês que já se inscreveram, vocês que já compraram todos os meus cursos, e falou assim, ah não, mas já comprei todos os cursos do Cláudio, então não vou ter bônus, fica calmo, que vai ter bônus sim, você sabe que a gente vai estar lançando novos cursos aí em breve, então é o seguinte, você foi lá, fez a doação, igual o Benito falou, o valor que você doar, a gente vai te dar de desconto em dobro, se você doar 20 reais, você vai ganhar 40 reais de desconto no nosso curso, então, segundo semestre, agora a gente vai ter custo de corbiagem, isso, doou 80, vai ganhar 160, se um curso, se o que você doar for mais do que um curso, a gente dá um segundo curso para vocês, e assim vai por diante, o importante mesmo de estudo é a gente ajudar quem precisa, porque graças a Deus a gente tem a oportunidade de estar aqui nessa live agora, batendo um papo, aprendendo aqui com o Gat, aprendendo com o Benito, compartilhando conhecimento, a gente está ali tomando um café quente porque está frio, mas muita gente está precisando desse apoio, muita gente precisa de um incentivo, precisa de um recurso, e às vezes não tem onde correr atrás, nós unimos a comunidade através do Benito, principalmente a gente está sendo patrono ali falando com todo mundo, e estamos trazendo essas palestras, que é o que a gente tem de melhor para oferecer o nosso conhecimento, e através do apoio de vocês que sempre ajudam a gente nesses projetos, é levar para esse pessoal, levar o que eles realmente estão precisando nesse momento, então a doação de vocês vai fazer muita diferença na vida de uma pessoa, de repente você pode pensar, pô, 20 reais não faz diferença aqui em casa, mas na vida de uma pessoa vai fazer muita diferença, então quero ter esse compromisso aqui com vocês, de se vocês fizerem as doações lá, quer usar desconto no meu curso de dashboard, quer usar o desconto no curso de VBA, no de Excel, quer usar no Excel Pro, quer usar no nosso cursinho de criação de sistema, no de Power BI, no curso que vocês quiserem, a gente vai estar dando desconto dobrado, agora, até que dia, Benito? Até que dia que a gente vai dar esse desconto? Aqui o comentário do Ivan. 5 de junho. 5 de junho? É, sugestão na Paula, ela falou 5 de junho e eu acatei, sabe como é que é, manda quem pode, talvez desse quem tem juízo. Tá certo, então tá martelado, pessoal, até dia 5 de junho, você que fez a doação, principalmente o pessoal que fez inscrição no curso do workshop ontem, quero convidar vocês, principalmente, vamos lá, pessoal, vamos fazer a doação, vamos ajudar e eu tenho certeza que além da boa ação e tudo de bom que vocês vão colher disso, vocês vão querer fazer os nossos próximos cursos aqui da Mestre do Excel e vocês vão ter esse bônus aí que vale muito a pena. E, não acendo, como que faz para eles conseguirem comprovar para vocês que eles fizeram o depósito? Como que eles fazem? Vamos... O... O... A Simpla emite o comprovante é só eles nos mandarem. E por onde que eles mandam? Deixa aí o link em algum lugar. Ó, eles podem mandar para a gente... Pessoal, a maioria que já tem o meu contato no WhatsApp, né? Já tem os nossos grupos lá. Mas podem me mandar para o e-mail claudio arroba mestresdoexcel.com.br Pode mandar para esse e-mail, a gente recebe lá. Qualquer coisa, se não chegar nesse e-mail, manda para prof claudiodamacena arroba hotmail.com o meu e-mail mais antigo de todos. Esse e-mail da época que o Hotmail tinha 2 mega, Benito. E o e-mail do Benito pode mandar E pode mandar para o meu, benito arroba mondial.com.br O Benito é moleza. Mondial, com o, né, Benito? É. Pelo amor de Deus, né? Deixou? E aí, pessoal? Escreve aí, escreve aí na tela. Vamos escrever aqui na tela os e-mails. É. benito arroba mondial.com.br, né? É isso aí. Vamos mandar aqui, vamos colocar para o pessoal visualizar aqui, ó. Olha aí. Eu vou fazer mais uma coisa também aqui, deixa eu ver aqui. Claudio arroba mondial.com.br Vou enviar aqui e vou fazer mais uma coisa também aí, ó. Ô, Benito, nós estamos com 60 pessoas mais ou menos na live. Teve alguns picos aí, tá indo para 70, 80, 60, tá variando isso daí. Se a gente conseguir nessa live aqui, vou botar uma meta aqui para o pessoal, hein? Uma coisa que eu sei que o pessoal tá querendo bastante. Se a gente conseguir 20 doações aqui da live, saindo da live, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um negócio que bem na minha cabeça agora. Então, o pessoal que participou do workshop terça-feira, quarta, quinta, aquela aula que a gente falou na quarta, eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir ela na semana que vem aqui do workshop também. Então, eu vou trazer mais uma aula bônus que seria só para os nossos alunos pagantes, vocês que fizerem lá. Se a gente tiver 20 doações, Benito, então eu vou trazer mais uma aula bônus aqui para o canal, gratuitamente, para todo mundo, ensinando como fazer uma integração sisteminha dentro do Excel, com código de barras, com tudo que tem direito. Então, tá aí, vou botar meu e-mail também para o pessoal poder enviar o comprovante. Ô, Damaceli, vamos fazer o seguinte, fazer diferente. se nós tivermos 20, não, 30 doações, ao invés disso, a gente toca um curso, eu, você e o Dato vamos tocar um curso online para essa galera numa data ser marcada em breve. Bom, por mim, eu toco. Galera, vocês ouviram isso? Oh, não, beleza. Pera aí. Pera aí. Parou, parou, parou. Eu vou definir que você ia ver o que aconteceu contigo. Pera aí, pera aí. Vocês ouviram isso, galera. Olha só, vocês ficam loucos com a gente que a gente tem sete cursos, estamos gravando oitavo e o nono curso agora. Pera aí. Vocês ouviram? Benito, fala de novo, por favor, porque eu acho que a galera vai ficar louca agora. Fala de novo. Olha, se nós conseguirmos 30 doações aqui nessa live, tá bom? 30 inscrições com doações nessa live, nós vamos tocar na segunda quinzena de junho um treinamento online com esses participantes. onde vão estar nós três. E aí, você pode perguntar a porra que você quiser do Excel que a gente vai mostrar. Vou colocar isso no chat aqui. Pode colocar. Tô até errando meu nome, que emoção. Tô errando meu próprio nome aqui. Olha só. Então, vamos colocar aqui. Então, pessoal, 30 inscrições com doações. Segunda quinzena de junho, curso com Benito Gatti. e eu aqui. Se vocês curtiram o workshop, você ouviu o que o Cono falou? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Eu tô até com medo agora. Tá vendo? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem aqui que nós vamos pegar as buchas. Quem falou que pode perguntar o que quiser foi o Benito. Ele que responda, né? A gente fica lá no gravar. Então, pessoal, aproveite. Sabe o que pode acontecer? Eu vou dizer, não sei. Eu respondo para você amanhã. Simples assim, velho. Não vai sair sem resposta. Tá bom? A resposta vai ter, né? Não é outra história. É, pessoal, mas é isso, pessoal. Vamos lá. Vamos fazer a doação aí. Vamos fazer essas doações aí. Ó, vamos botar ordem nessa bagunça. As inscrições têm que ser feitas no evento hoje. Tá bom? Isso. Tem que ser feitas hoje. Vou até botar o link em junho. E o treinamento acontece na segunda quinzena de junho. Vou pegar o link e vou mandar aqui de novo, pessoal. 30 doações no link que o Damasceno está colocando agora com data de vencimento para hoje. Se tivermos 30 doações, faremos esse curso livre para perguntas. É, e para essas 30 pessoas que vão estar participando. Pô, você vai mandar 20 pontos para fazer um curso com a gente? Caraca, para não falar outra coisa, né, velho? Vou falar das vezes, ó. Essa aí, só o Benito mesmo para trazer. Vale um cara meter duas doações de uma vez? Benito que fala aí. Ele que está puxando o negócio. O que você acha, Benito? O cara arrecadar 40 reais é duas doações, não é? Conta duas. Então, 40 com duas. Leva ele e mais alguém que ele convidar. Então, beleza. Então, botou 40 vale duas. Então, botou 60 vale três. É isso, né? É isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Então, ficou mais fácil ainda. Para quem tem mais condição, né, consegue ajudar mais. Olha só. Compartilha o que você. Vocês entenderam bem isso, né? Vocês vão estar pegando... Esse dinheiro que vocês vão estar doando vai ajudar pessoas que estão precisando do Estado que vocês escolherem. Eu, Benito e o Fábio, vamos trazer aqui o curso para vocês sem nenhum custo, tá? A gente vai trazer aqui nossa hora de graça para vocês. Vamos tirar as dúvidas. Vai ser um bate-papo bem legal onde vocês vão poder tirar a dúvida que vocês quiserem, igual o Benito falou, né? Então, assim. Olha lá. Já temos... Começando a aparecer uns inscritos aí, ó. Então, aproveitem a... Vocês vão ter um curso praticamente de graça aqui com duas vendas e meia, né? Vamos dizer assim. Eu sou a meia. Ah, é você. Beleza. Não, que bom. Achei que fosse eu a meia. Olha lá. Já tem mais inscritos já, ó. Tá vendo? O pessoal tá se inscrevendo. Vou botar o desafio na tela aí de novo para a gente poder deixar clara aí a regra. Né, ó. É isso. Benito, que loucura que veio agora, hein, Benito? Você matou a pau, hein, meu amigo? Pior que isso não foi planejado mesmo, hein? Foi não. Tinha falado isso comigo, não. Eu vou desmarcar o problema que eu tenho agora. Não, não. Espera um pouco. Vamos botar nessa bagunça aqui. Eu falei para o Benito no começo da nossa conversa antes da gente entrar no ar, porque a nossa conversa hoje aqui não teria escrito, não teria regra, certo? Foi. Sem regra nenhuma. Exatamente. Zero de regra. Então, o que nós estamos fazendo aqui é o que eu adoro fazer. 100% improvisado. Ó, o professor Márcio Oliveira comentou agora, só dando uma reforçada então, pessoal. Voltem também à live, porque vai estar gravado no YouTube. Reforcem, olhem de novo. Mas só deixando claro, a Microsoft está realizando uma... uma sequência de palestras como uma ação solidária, principalmente para essas pessoas que estão sofrendo muito na época do COVID. Então, para todas as regiões do Brasil. Então, temos aqui já o link que o Damasceno compartilhou. Compartilhe de novo lá, Damasceno. Entrem no link, se inscrevam. Cada arrecadação... Você pode se inscrever no evento de forma gratuita, não tem custo algum, mas caso você tenha essa possibilidade, você seja uma das pessoas que esteja sobrevivendo de uma forma mais tranquila à pandemia, pense bem em tentar pelo menos R$ 20,00 doar. Nós estamos, então, com doações de múltiplos de R$ 20,00. E se nós tivermos hoje até 30 doações e pessoas comprovarem isso enviando ao e-mail do Damasceno com os comprovantes do Simpla, nós faremos um curso gratuito até na segunda semana de... Na segunda quinzena de junho. Na segunda quinzena. Segunda quinzena de junho. E também, também, cada valor arrecadado para quem assistiu a essa live e comprovar para o Benito e para o Damasceno será em dobro no curso deles que eles têm online, seja no site da Mondia ou do Benito, seja no site do Damasceno ou do Messias do Excel. Beleza? Então, arrecadou R$ 20,00, você ganha R$ 40,00 de gratuidade no curso. O curso custa R$ 90,00. Você vai pagar R$ 50,00 e vai fazer o curso do Benitão ou do Damasceno? Só aproveitando, Benito, se puder relembrar para o pessoal mais uma vez, algumas pessoas que você lembra de cabeça que vai estar na palestra, alguns assuntos, você vai ter Word, vai ter Excel, o que vai ter? Só relembra para o pessoal e já amaciar o pessoal. O evento está dividido em duas etapas. A primeira semana, de 1 a 5, nós temos palestras técnicas focadas em diversos assuntos de tecnologias Microsoft. ontem é palestra de Teams, de Azure, de Power BI, de SQL Server, palestra de Dev e assim por diante. Na segunda semana, são 10 palestras exclusivamente de Microsoft 365. Cláudio Damasceno abre o evento falando sobre o uso do Microsoft 365 para que nós possamos fazer o TCC e o conceito de trabalho do TCC vale para qualquer outro tipo de atividade que a gente faça na empresa, inclusive. Nós vamos entender como é que podemos compartilhar documentos. Isso é um negócio estranho, né? A Microsoft permite há muito tempo que você tenha o trabalho que nós chamamos de coautoria num documento. Quando eu falo de documento, eu estou falando de qualquer documento gerado pelo Office. Pode ser um documento no Word, uma pasta de trabalho no Excel, uma apresentação no PowerPoint. E você pode ter ele e pessoas até 999 editando esse mesmo documento simultaneamente. Então, o Damasceno vai ensinar como é que a gente pode estar fazendo isso, como é que você tem versionamento desse documento. Você não tem que ficar guardando a versão A, B, C, D, F, ou sei lá que número de letra que você queira colocar nisso. Fica tudo guardado num único lugar e o próprio OneDrive já cuida desse versionamento. Nós vamos ter palestra falando de Power App, vamos ter palestra falando de LGPD. Eu vi discussão aqui, até onde eu sei e não vi nada em contrário, há pouco mais de 10 dias atrás, o Senado Federal aprovou a lei e ela entrevigou em agosto de 2020. Se teve algum outro adiamento depois disso, eu desconheço, porque a lei já passou pela Câmara dos Deputados e faltava só o aval do Senado. Então, desconheço isso que escreveram aqui dizendo que foi adiado para janeiro de 2021, para maio de 2021. Ah, o Serasa já indicou que 85% das empresas não estão adequados. gente, nós estamos falando de LGPD faz muito tempo e se não fizer, se não bater o pé na mesa e falar esse negócio vai ter que continuar, nós vamos continuar com 85% das empresas não adequadas. O brasileiro é uma merda, velho, lá dá tudo para a última hora, olha o imposto de renda, todo mundo deixa para entregar o imposto de renda no último dia e inexplicávelmente adiaram a entrega do imposto de renda agora, também não sei porquê, mas tudo bem, você faz imposto de renda em casa, não tem porquê de adiar, mas vamos lá, adiaram. Então, tem que colocar isso em pé, porque, gente, a LGPD está vindo para nos proteger, parar com essa bagunça do que está acontecendo, desse uso desenfreado dos nossos dados em tudo quanto é lugar. Você vai lá na farmácia, você tem que comprar um remédio com desconto, você tem que estar fornecendo os seus dados para o laboratório e rastrear quem está levando o produto. Não tem isso, ok? Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de ação. A LGPD tem que entrar sim porque tem que botar a ordem nessa bagunça. Temos palestra de Power Apps, temos palestra de Excel, temos palestra de Outlook, tem OneNote, tem Forms, tem um monte delas. Tem Project e assim por diante. O Damasceno, o que aconteceu? O Damasceno saiu para ir no banheiro? Pois é, sobrou a gente. Tomou água. Aí, o Damasceno, você deu uma escapada para ir no banheiro? Pois é, eu fui tomar água ali. Mas eu estou vendo que o pessoal está fazendo inscrição aí. O pessoal está fazendo inscrição aí, estou vendo que o pessoal está bem empolgado, Nito. Opa! Gente, o Sérgio Carvalho, o pessoal está indo para cima. O Josafá, o Denis, a galera está indo para cima. O pessoal curtiu a sua ideia, de dar o curso aqui, hein, Benito? Prepare, hein? Cara, eu acho que é uma chance que... Damasceno, isso era um negócio que eu já estava querendo fazer já fazia um tempo. A gente organizar entre a gente assim, estar tocando um curso, fazer um negócio assim. E, meu, isso foi uma ideia que aconteceu agora. Falei, pô, já que está dando um curso, por que a gente não pode fazer um treco online e deixar isso aí organizado? Show de bola. Está feito, velho. E o legal do online é essa interação, né, Benito? O pessoal pergunta, a gente coloca o comentário da pessoa aqui, a gente responde, a gente vai fazer... Isso que é legal. E no online nós vamos usar o Teams, tá? Peraí, pessoal, está vendo, hein? Então, vocês já ficam preparados, hein? Vocês vão ver o poder do negócio. Isso é o que o Benito falou ali, né? Então, prepara. Ô, Gat. Ô, Blume, que história é essa que você ganhou 200 paus de curso? Você deu 100 reais, ô, pilantra? Está tirando desculpão no bloco, hein, velho? Aê, Blume. O que está acontecendo? Vai bater a cabeça na parede, aí? Hein? Ele foi escrever 20 e bateu 200, né, velho? Valeu, Blume. Estamos juntos. E, ô, Gat. Você já preparou a agenda, já? Cara, agora tem tanta informação que eu já me perdi um pouco. Eu acabei de descobrir que eu tenho uma palestra na terça, que eu já era outro dia sobre outro assunto, agora já virou na terça. E agora eu descobri que na segunda quinzena do mês eu vou palestrar da curso. Beleza. Peraí que eu estou anotando. Tipo assim, vai me colocando aí, né? Ah, vai, vai. Vamos fazendo, vamos fazendo. É, Blume, é isso daí, cara. Se é para ajudar o próximo, putz, a gente tem que fazer o que for possível para isso. É, o importante é isso. Esse evento, ele tem duas vertentes. Uma, nós vamos aprender coisas novas. Eu vou estar acompanhando essas palestras todas e com certeza eu vou estar aprendendo coisas novas ali no meio do caminho. E, segundo ponto e mais importante disso, nós vamos estar ajudando pessoas que estão passando um sufoco danado, cara. É, a maioria dessas entidades atuam em comunidades, em favela. Favela é gente que vive de trabalho de diarista. O cara trabalha de dia para pôr comida à noite em casa. É, não está podendo trabalhar. É, obra não está andando, é, trabalho de empregada doméstica não está acontecendo. É, está muito irregular isso daqui. Então, gente, tem muita gente passando um sufoco com aperto danado. Então, a gente precisa de fazer algum tipo de esforço, porque, é, faça, porque isso volta em novo para você depois. e como eu sempre digo, o mundo, a vida foi muito generosa comigo, assim como está sendo generosa com o Damasceno, assim como está sendo generosa com o Fábio Gatti. E eu acho que isso é uma forma que a gente pode estar fazendo para poder contribuir com eles e devolvendo um pouco disso para a sociedade. Ok? Minimamente. eu comentei já isso com o Benin há um tempo atrás. Eu acho que na vida uma das coisas que a gente acaba carregando é gratidão por muita coisa, né? Então, o mínimo que a gente puder ajudar, que nem o Blume mesmo falou, é... Está frio aqui. Está tudo bem ainda, Damasceno? Está frio aqui, rapaz? Cara, o pior é que eu estou aqui. Eu não vou te criticar, não, porque eu estou aqui desde o começo da live cobrindo a perna. Eu estou me sentindo aqui. Está frio aqui, velho. Estou dando 11 graus, porra. Eu sou Ribeirão para o ano, cara. É o beirão. Fez, sei lá, 20 graus e o pessoal já sai de casaco. Agora, 8 graus está de sacanagem, né, cara? 8 graus não dá no Brasil, não. Pô, cara, aqui na minha cidade já está fazendo fazer 30 graus durante o ano, cara. Agora está fazendo 11, 12, 11, 12. Está de sacanagem. Ô, Benito, já que você é o rei do improviso, será que eu posso improvisar contigo aqui agora? Vixe, pera aí. Deixa eu pegar a minha vida de julho aqui. Pera aí. Vamos lá. Fala aí. Benito, essa é tranquila, essa é tranquila. Eu vou só roubar uma frase do Benito só. É porque é o seguinte, eu estou para sortear uma caneca nossa da Mestre do Excel lá no nosso perfil do Instagram, Benito. E aí é o seguinte, você tem duas frases que eu estava querendo roubar ela e botar na nossa caneca, se você autorizar. Uma delas, eu queria que você falasse para o público que melhor que Excel é só... Pera aí, pera aí, pera aí. pera aí, vai. Pera aí, pera aí, vamos botar a ordem na sua barruz. Vamos gravar o Benito falando. Não, não é que é ruim. O Gat, vou deixar ele focado na tela para a gente poder ver aqui, tá? Ele não vai nem falar, pode deixar ele focado na tela que vai ficar ele, pode colocar. Vou colocar ele em tela cheia, vou tirar nós dois daqui e depois a gente volta. Pera aí. foi aí? Olha lá. Foi sim. Beleza. Foi sim. Bom, não falou, não falou, tá bom. Outra frase. Ele até camisa, rapaz, o mundo está horrível. O mundo acaba antes do Excel. E a outra frase, Benito, além dessa frase criativa, filosófica, que nos faz refletir profundamente, a outra frase é uma que você usou no Excel Weekend 6, cara. Eu vi a galera postar, infelizmente, eu não pude participar para esse evento, eu tive um treinamento no mesmo dia. Mas eu vi depois a foto e achei a frase, cara, foda. Cuide bem, o Excel cuidará bem da sua carreira. É isso aí. Você me autoriza a botar duas frases na caneca que a gente vai sortear para os nossos alunos? Autorizo. Desde que eu ganhe uma cópia de cada também. Fechou, então. Beleza. Então, estou falando com a mirada. Benito, essa pergunta é para você. O pessoal que está fazendo as inscrições aí. A gente vai deixar gravado para o pessoal que fez a inscrição mas não puder participar ao vivo. Quem fez a doação mas de repente a gente não pode participar. Eles vão poder ver depois? Como é que vai ser? Eu não sei. Se for cá, a gente pode gravar e pode deixar um tempo disponibilizado, mas em área restrita, só para eles. Pode ser. Lembrando que, Rafael, lembrando que as palestras da comunidade solidária, essas serão todas gravadas e disponibilizadas para acesso. Damasceno, você pode colocar o comentário do meu criativo aí que ele colocou na tela? Deixa eu ver. Você serviu a hora, mais ou menos? É esse aqui. 9h47. Meu criativo, você tem razão nesse seu comentário. Tem muita gente na favela que trabalha com outras áreas, além de empregada doméstica. Você tem razão. Nesse seu comentário eu me equivoquei. Tem cientistas, tem desenvolvedores, tem criativos, tem muita gente do bem lá dentro. mas tem muita gente também passando sufoco. E é eles que nós estamos querendo ajudar, é eles que nós estamos querendo colaborar. Tá bom? Obrigado pela sua colocação, pelo seu comentário e eu não fui correto ou abrangente como eu gostaria de ter sido nesse comentário que eu fiz. Tá bom? Benito, tem gente que está dispersando o frio aí. Minhas desculpas. Não, eu não estou levantando. Ô, Blume, velho, aqui é esses dois aí, tá? É aí que eu não estou, tá bom? Eu não tenho. Vou até levantar, ó, Ok, ó. Eu não vou levantar mais porque senão vai parecer que eu estou de cueca aqui, tá bom? Mais. É. É estilo William Bonner. Vem para o negócio de cueca. É só o que tem aí que estão usando o manto. Eu não preciso disso ainda, não. Olha que bacana, Benito, o Sidney, o comentário. Mesmo que ele está recebendo um pouco, ele já vai contribuir também, tá vendo? Mesmo que ele tenha pouco contribuindo, né? Isso que é bacana. É isso aí. O André botou a frase que você não falou. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, olha só, tá aí, hein, o desafio. Deixa eu ver cadê aqui. Ó, vou botar aqui na tela mais uma vez para relembrar quem está chegando aí, de repente, agora. Ele deu uma subida nas views. Benito falou aí que vai ter, né, uma semana incrível. Então, além de você fazer, olha, olha quanta coisa boa você vai ganhar. Duas, né? Então, duas semanas ali de palestras, só gente fera, só cara top, só cara que você gostaria de pagar um café e ficar ouvindo as histórias deles. Então, só cara fera. Duas semanas você vai estar ali recebendo aquele conteúdo. Além disso, você vai estar ajudando alguém. Você vai estar fazendo uma boa ação. Olha que bacana. Já duas coisas boas na sua vida. Aí, você agora vai ganhar desconto dobrado nos meus cursos, nos cursos do Benito. Então, né, quatro coisas boas. E, ainda por cima, se você ajudar a gente a bater a meta, né, das 30 inscrições com doações, na segunda quizena de junho, você vai ter um curso comigo, com o Benito, e com o Gat. E o Benito falou que ele responde todas as perguntas. Entendeu? Ele deixou claro isso daqui, então é sua grande chance. Certo? Falar um negócio de vocês, curso com o Benito, rapaz, é difícil, né? O homem é ocupado, é errado ter uma oportunidade de estudar com ele. Aproveite. Aproveite. Eu, até hoje, não estudei com o Benito, fiquei só na vontade. Então, eu acho que vou fazer umas inscrições aqui também para poder aproveitar essa oportunidade. faz a inscrição que eu aceito você como aluno lá no curso também. Viu só, gente? Então, vamos para cima. Faz a inscrição aí, corre lá, faz a sua doação, tá? Como o Gato explicou, você pode fazer mais de uma se você tiver uma condição mais favorável, né? Se, de repente, você, nesse momento, tem uma vida um pouco melhor, pensa naquele que, de repente, não tem o mesmo conforto, os mesmos benefícios, as mesmas oportunidades, e que pode, através do seu gesto, ter uma esperança, né? Por dias melhores. A gente sabe que, nesse momento, já estamos inteirando aí praticamente dois, três meses parados. Estou indo para a junta três meses, praticamente, que a gente está parado desde março. Então, assim, para muita gente, gente, qualquer luz ali no final do túnel vai ser, talvez, o que vai devolver esperança para as pessoas. E é isso que é importante, né? O meu criativo está perguntando de novo aqui. Eu quero saber o resultado da Mega. Cara, meu criativo, eu quero ter respondido o seguinte. O Excel te ajuda a fazer qualquer coisa. Ele só faz duas coisas. ele não imprime dinheiro, porque isso é ilegal e ele não faz. Mas ele, se você souber trabalhar bem com o Excel, ele vai te ajudar a ganhar muita grana. Como disse o Damasceno, reforço, eu formei a minha carreira toda baseada naquilo que o Excel me proporcionou. E eu não tenho direito de estar reclamando de absolutamente nada nessa questão. segunda coisa que o Excel também não te dá, uma lista de político honesto, porque isso não existe. Tá bom? No restante, você pode estar cegado que o Excel entrega. Tá bom? Aproveitando a dica aqui, pessoal, que eu acabei de ver enquanto eu estava fazendo a minha doação também, que eu estava fazendo e batendo papo, é que tem um tempinho lá, tem 15 minutos, né, Benito? Aí, se zerar, você atualiza a tela para começar de novo, né? Não tem problema não, né, Benito? Pastorou os 15 minutos, é só começar de novo, caso a pessoa não tenha terminado a inscrição, né? Sim. Então, tá aí, pessoal, que eu estava vendo aqui agora, eu estava fazendo a inscrição, fui bater papo, esqueci de concluir, aí estou fazendo de novo aqui agora, tá bom? Então, passo a inscrição de vocês aí também. Vamos ver aqui. Ah, e outra coisa, Benito, aproveitando esse gancho que você falou, e quem gosta muito é o Trovato, né? Ele já recebeu, acho que um milhão de convites aí para poder ficar super milionário com a fórmula da Mega Sena. Foi até o que o meu e-o criativo perguntou em seguida, ele falou, não tem uma fórmula para isso, não? Uma fórmula para saber os números mais sorteados da Mega Sena? Não tem, não? Tipo assim, olha, hoje é terça-feira, então se amanhã é quarta, é provável que no sorteio de quinta saia tal número. Então, é um negócio assim, não? Meio místico no Excel? O engraçado é que dá para você chegar em qualquer coisa no Excel, né? Se isso vai funcionar ou não, aí são outros 500. Mas que dá para você, sim, encontrar os números mais sorteados, fazer uma sequência mais comum, baseado em números pares, númerozinhos, qualquer coisa você monta. Agora, se você vai ficar rico com isso, rapaz, se fosse tão fácil, ninguém estava aqui compartilhando. O cara estava ganhando toda a Mega Sena que rolasse. O pessoal está me chamando aqui no WhatsApp, Benito, alguns estão pedindo ajuda ali na inscrição, e eu vou fazer o seguinte, mais tarde também, quando acabar a live, se alguém tiver tido dificuldade de fazer inscrição, pode me chamar lá que eu dou uma força lá no processo. Mas é simples, é muito simples. O Benito, tem como você colocar na tela de novo o link, qualquer que eu ou o Gat coloque, só para o pessoal ver direitinho a tela ali, mas é bem simples. Só para de repente, a gente sabe que tem muitos alunos que às vezes estão começando com informática agora também, aquele papo que a gente estava falando, né? Então, às vezes, é legal a gente dar uma orientação para eles, esse aqui é o campo, que você vai escolher qual é o local que você vai ajudar. Você já abriu aí? Eu já abri, mas você fica à vontade. Quem que vai falar? Está na tela, já está aqui na tela do meu link. Vocês estão vendo aí? Ah, beleza. Beleza, pega o Benito aí. Isso, olha lá. Oi? Está na tela aí, gente? Está, está. Beleza, então vamos lá. Esse daqui é a página do Simpla que faz a venda dos ingressos, ok? Você precisa de fazer o login, aqui em cima, para que você possa depois fazer o pagamento. Aqui tem as indicações, Semana Nacional de Tecnologia, aqui ele está fazendo a descrição disso, aqui estamos falando de algumas dos palestrantes que estão sendo colocados, disponibilizados, aqui você tem o link da grade de palestras, aqui tem algumas das empresas que já fizeram a doação para o evento, aqui nós temos a lista das entidades que serão beneficiadas com as nossas doações. O Lar Isabel Oliveira, a Associação Comunitária Murialdo, as duas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, o Lar Renascer, no Paraná, SOS Vila Torres, em São Paulo, nós temos a paróquia Nossa Senhora Aparecida, que fica em Campinas, aqui nós temos a ONG Tamo Juntos Sempre, tem o Ninho de Paz, o Ninho de Paz é uma entidade que eu conheci com o trabalho que nós fizemos no MVP Conf, eles já receberam doações por dois anos nossas, o Ninho de Paz é uma casa assistencial que acolhe crianças excepcionais abandonadas pelas suas famílias, fica lá no Tatuapé, esses caras fazem um trabalho sensacional, é de tirar o chapéu que esses caras fazem, procurem conhecer o trabalho deles, e tem a Sociedade dos Santos Mártires, Sociedade dos Santos Mártires é um amigo meu, um conhecido meu, o Agnaldo, que solicitou ajuda, apoio, eles trabalham lá no Jardim Ângela, e estão passando por uma série de dificuldades lá em função da quarentena. No Rio de Janeiro tem o Hospital Predo Ernesto, em Minas Gerais, Semeadores do Bem, no Espírito Santo, Lar Batista, Albertine Meador, Distrito Federal tem duas, tem o Santos Inocentos e o Instituto Superar, no Pará tem o Centro de Valorização da Criança, o Abrigo Especial Calabriano, em Pernambuco nós temos o Centro de Serviço à Vida, no Ceará o Lar Torres de Melo, e no Amazonas nós temos dois, o Abrigo Monte Salém e a Fundação Amazonas Sustentável, que é uma outra entidade que eu também já venho há um ano trabalhando junto com eles, já estive cinco vezes nesse último ano lá, de forma voluntária, desenvolvendo trabalho e treinamento com eles, visitando unidades de conservação e tudo mais. E aqui, à direita, você tem um painel onde você pode definir para quem que você quer doar. Você pode fazer aqui a tua inscrição gratuita ou você define para que região você quer fazer a doação. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, enfim. Você escolhe qual é a região disso daqui e depois clica aqui para realizar a inscrição. A inscrição tem a taxa de R$2,50, que é a taxa que o Simpla cobra para fazer essa atividade. É isso aí, gente. É o modelo de atividade. Uma vez que você clicou aqui, ele vai entrar para fazer a identificação tua, etc., pedir cartão de crédito que você tem. Se você já tem conta lá no Simpla, o que pode estar sendo feito com isso. Tá bom? E aí, feito isso, recorrer para o abraço, manda o código da inscrição para a gente, que se chegarmos às 30 doações aqui hoje, durante a live, nós vamos estar fazendo esse treinamento gratuito para quem fez as inscrições hoje, durante a live. Para quem quiser fazer depois, não tem problema, vai ter desconto dobrado nos treinamentos, qualquer um dos treinamentos do quadro do Amaceno ou dos meus treinamentos de Excel. Doou 20 reais, 40 de desconto. Doou 40 reais, 80 de desconto. Doou 80 reais, 160 reais de desconto no treinamento. Tá lá. E essas doações que nós estamos computando para fazer o desconto em dobro nos treinamentos são válidas até o dia 5 de junho. Beleza? Falou mais que bem, falou? Mandou perfeito. E o legal é que tudo isso é improvisado, né? Então o pessoal está curtindo aí, estou recebendo vários comentários no WhatsApp, tem uma galera me chamando aqui no WhatsApp, tem muito aluno me chamando aqui no WhatsApp que está fazendo a inscrição. Bacana, estou gostando de ver, tem muita gente dando parabéns para a gente aqui no WhatsApp, o pessoal está chamando a gente, dando parabéns para você, dando parabéns para o Gat, para mim, e assim, não é só a gente, se não fosse eles também em comprar a ideia, em colaborar, as coisas não aconteceriam, né? Então a gente agradece também ao pessoal que está aderindo à campanha também, né? Então, o Júlio, o Júlio, o Júlio, o Júlio, o Júlio falou assim que, olha lá, bora turma, vamos, olha lá, bora lá turma, ajudar o próximo é fantástico, faz bem ao coração e à mente, com certeza o Júlio faz e faz muito bem, vocês não fazem ideia do quanto é gratificante isso, Deus dá em dobro, em caso os deuses do céu já estão agindo, é isso aí, eles estão colaborando conosco para ver se a gente cria um pouco de juízo e faz esse negócio acontecer. E o, e assim, eu acho que até já devemos ter batido a meta, né, de 30 inscritos. Ah, se bater a meta, foda-se, a gente vai continuar. Aê, estava demorando. Saiu, saiu, pô. O Júlio segurou por duas horas, três minutos e vinte e nove minutos. Pelo amor de Deus. Duas horas e três minutos, vamos lá. Vamos lá. Parabéns, vamos colocar todo mundo para tocar esse treinamento com a gente aí. Temos que, não é porque a meta não é cinco e não vamos parar, tá ok? Nós temos que tocar essa bagaça. A única frase boa que aquela pessoa soltou foi essa, quando a gente bater a meta, a gente vai dobrar a meta. A gente vai dobrar a meta. Vamos fazer isso, porque no final é para fazer o bem, como o pessoal está falando aí. O que o Luiz falou? Deixa eu ver o comentário do Luiz. Rapaz, está parecendo a Dilma comentando, ela mesma também de novo comentando lá. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todos vão perder. Não é o dinheiro, rapaz. Dá um desconto. Isso deve ser a água de Minas que faz isso. Ah, que é isso? Fala isso não. Olha lá. Fala isso aqui, a terra do pão de queijo aqui. Olha só. O pessoal está agradecendo aqui, o Excel. Tem uma mensagem para o Gatti aqui, parece. Opa! Valeu, cara. Mandou um cronograma de estudos. Show de bola. Eu mandei mesmo, cara. Você me mandou um e-mail. Parabéns você pela sua dedicação. O Rani me mandou um e-mail há um tempo atrás me falando que nasceu de periferia numa situação de família simples e como que o Excel tem proporcionado para ele crescimento na carreira e que se eu poderia ajudar ele com alguma parte de conteúdo e tudo mais. Eu indiquei o canal dos nossos colegas, passei para ele conteúdo programático, falei, cara, o que eu posso te ajudar agora é para isso e parabenizar por conseguir, né? Só quem passa por uma situação como essa sabe o quanto que é uma volta por cima. Você que está de parabéns, aí, velho. Continua com... Seguindo a gente que você só vai crescer. Olha, o pessoal está comentando, mandando aqui também as inscrições. tem vários, eu vi ali alguns próximos que passou também, batida ali, mas o pessoal está mandando ali até os links. E o Luiz postou aqui, Benito, para você. Latim, rusco, usado com sucesso. Ô, cabeçudo, larga, manda o seu delírio. Latim é com M, porra. E o meu criativo falou para você também, Benito, que está tranquilo lá aqui na favela, está tranquilo, está tudo tranquilo, está na parceria. Meu amigo do meu Eu Criativo, você fez inscrição nos nossos treinamentos, já fez lá também a doação, conto com você, para fazer a diferença lá, estamos juntos. Vamos ver aqui quem mais aqui. Olha só, o pessoal está falando que conseguiu fazer as inscrições. Muito bacana, pessoal. O que eu gostei de ver aqui hoje foi que o pessoal, da mesma forma que você fez tudo no improviso aqui, o pessoal também foi para cima, comprou a ideia e está indo. E eu quero fazer mais uma coisa. Eu já improviso, posso fazer alguma coisa? Agora é para o pessoal, eu quero pedir para o pessoal, agora, é para vocês que estão nos assistindo. Isso aqui vai ficar gravado, vou deixar gravado para o pessoal bem depois também, beleza? Quem quiser ver esse bate-papo depois. Seguinte, pessoal, eu quero pedir para vocês também, igual o Benito já falou, batemos a meta, mas o importante é a questão de fazer o bem mesmo. Isso aí é o que tem mais de valor nesse momento. Vamos botar nessa bagunça. Não sei se batemos a meta não, velho. Calma lá. Não sabemos, né? Não sabemos 30 inscrições, não. Não sabemos se já chegam as inscrições. Só que eu recebi, já foram seis. Só que eu recebi. Sim, de seis para 30, faltam 24, caralho. Onde é que está isso agora? Mas eu quero pedir... Agora ele abriu, agora ele abriu a maletinha dele de ferramenta. Agora estou soltando, né? Eu quero pedir o seguinte, para você que está assistindo, que já fez a sua doação, eu quero pedir para você ir além agora, independente do curso que você vai ganhar na segunda quinzena de junho, eu quero pedir que independente do desconto que você vai ganhar nos cursos da Mesa do Excel, nos cursos da Mondial, independente do que a gente possa oferecer para vocês aqui, eu quero que você, de repente, pense que você está fazendo algo bom pelo próximo e que você também tem uma ferramenta tão forte quanto a nossa aqui. A gente está utilizando a internet para compartilhar essa causa com vocês e você também tem essa internet. Então você pode chegar lá no seu grupo de familiares, explicar para eles, mandar aquele áudio, em vez de mandar o gemidão do zap, em vez de mandar uma trollagem no grupo, mandar uma coisa bacana agora. Você manda lá um áudio convidando o pessoal, fala da campanha, fala que vai ajudar as pessoas, que o pessoal pode escolher os locais onde ele vai ajudar. Porque tem muita gente querendo ajudar, mas não sabe como ajudar, tem muita gente que está querendo fazer alguma coisa, mas não sabe para onde. Às vezes você fala assim, se eu doar para alguém e a pessoa não usar bem o negócio? Ou de repente, eu estou pensando que eu vou doar para a pessoa comer e a pessoa não vai comer. Sabe, as pessoas às vezes querem doar e não sabem para onde. Então essa é uma oportunidade também. Então você de repente pode compartilhar depois essa informação, esse link com os familiares, com os amigos. Tenta trazer mais um, mais dois, mais três que possam fazer a doação também. Então se 30 pessoas doaram, Benito, e cada um desses trouxer mais 30, a gente vai ter mais 90 doações. Então é isso que eu queria pedir para o pessoal aí, no improviso também. Boa. Boa, cara. É isso aí. Boa sacada. E, pessoal... Consegue contar aí quantas inscrições, quantos códigos de inscrição já vieram aí, cara? Deixa eu ver, vamos lá. Eu vou puxando aqui. Podem ir fazendo as sinalizações que eu vou puxando aqui nos comentários. Globo, cabeçudo é uma forma carinhosa que eu utilizo para tratar com as pessoas. Nossa, eu me disse. Então é, então é muito carinhoso você, Benito. O? se for por isso. Rapaz, tem mensagem, hein? Tem, tem mensagem pra caramba. Legal a mensagem do Denis aí também, hein, meu? Denis, a gente está sempre batalhando, cara, e com certeza o que você fizer de esforço para poder evoluir no Excel, você será bem recompensado, cara. É importante que você busque e tenha alguma, algum objetivo, alguma métrica com isso. E todo esforço com certeza será em algum momento compensado, cara. Não dá pra desanimar, não, de forma alguma. Tem que ir à luta. Olha o André. E aí, Benito, é isso mesmo? É uma forma carinhosa? É, tudo igual. É, o Orejudo, a brincadeira do Orejudo foi lá quando eu fui no canal lá do João, lá do João do Botão, em Piracicaba, fazer a gravação e disse que ele não podia andar de moto, senão dava muita turbulência, porque ele era Orejudo. Juntando aqui. Ó, informar mais uma vez o e-mail, né? Então, vamos lá, capítulo, é benito arroba mundial ponto com ponto BR, né, Benito? Confere. Benito arroba mundial ponto BR e cláudio arroba mestres do excel ponto com ponto BR. Não continue enviar e-mail pra mim? Entra no site mestre do excel ponto com ponto BR, lá no alto tem um link pra entrar no nosso Telegram, pra entrar no nosso WhatsApp, aí você fala direto comigo e me envia o comprovante lá também, sem problema nenhum. Tamo junto. Então tá aqui, ó, e-mail do Benito na tela, e-mail do Cláudio, eu, né, na tela, e temos mais comentário bacana aqui, ó, né? Olha só, o deles falando, é lutar sempre vencer às vezes, desistir jamais. Fé em Deus e como diria a nossa amiga, vivia que céu na veia, né? É isso aí. Então, deixa eu ver aqui. O Blooming quer acabar com o estoque de inscrição. Não, fica tranquilo, tem bastante, tem bastante inscrição lá ainda, pode fazer, pode fazer que tem bastante lá ainda. Ou seja, por isso. Só um detalhe, o evento que nós vamos estar utilizando lá na Comunidade Solidar, nós vamos estar utilizando o Teams Live pra fazer a transmissão. o Teams Live suporta até 10 mil assistentes por evento. Então, vai ter espaço pra todo mundo. Eu ficaria muito orgulhoso se a gente arrumar uma dor de cabeça com a Microsoft de dizer pra eles que nós vamos ter mais de 10 mil inscritos lá. Eu ia ficar, eu ia ficar muito contente com isso. É a dor de cabeça gostosa de arrumar, né? Falar assim, vocês se viram. Vocês se viram, vocês mandaram, a gente arrumou a pessoa, a gente arrumou. Então, tá aí. Eu vou estar avisando também a partir de amanhã, amanhã é sábado, né? Vou estar avisando, na verdade, vou estar avisando a partir de amanhã, tem live do Sua Manhã com o Luiz também, né, Benito? Eu vou estar avisando o pessoal já pra assistir a live de vocês e vou estar falando com o Luiz. Amanhã a gente tem live com o Luiz lá no canal do Luiz às 7 da noite. Beleza, então já fica atento, pessoal. Já vou estar avisando o pessoal também, já vou estar avisando os nossos contatos aqui pra poder estar fazendo uma campanha massiva pra gente escrever bastante pessoas nesse evento. Vamos arrumar essa dor de cabeça pra o Microsoft. Essa é a nossa meta agora, incomodar a poderosa. Chamar a nave mãe. É isso aí. E o Gatio tá me mandando mais mensagem aqui, a galera tá fazendo inscrição, é isso aí. Eu tô encaminhando tudo, tá chegando aqui, mandeus os comentários também. Pessoal, não esquece de compartilhar só pra gente poder contabilizar isso daí e fiquem atentos aí ao canal do Damasceno que a gente faz essa chamada depois pras aulas. E quem conseguir manda o e-mail porque quando nós tivermos essa confirmação, essa live vai ser para as pessoas que fizeram essa arrecadação até hoje, essas 30 pessoas ou menos que tiveram feitas as arrecadações, nós faremos a live na segunda quinzeira de junho, certo? Essa aula gravada aí pra vocês, essa aula participativa, na verdade, em live pra vocês. A gente tem que saber quem que é, né? Pra poder chamar. Então mandem um e-mail pro Damasceno ou para o Benito ou pros dois. Beleza. Bom, gente, mais alguma coisa que a gente gostaria de comentar? Estão com duas horas e quatorze minutos de live, né? Duas horas e quinze minutos de live mostrando um minuto de Excel. E a galera firme aí acompanhando a gente. Vai gostar de Excel assim lá na frente, viu? Aí que tá. Esse é um modelo que a gente ainda não tinha feito aqui não. Bate papo, contar histórias, só faltou café aqui do lado, né? Mas acho que a galera curtiu, porque o pessoal ficou aqui, né? A grande maioria ficou até o final. Então o pessoal curtiu as histórias que vocês contaram aqui hoje. Acho que eu vou convidar vocês mais vezes pra contar mais histórias aqui. É, tem 39 assistindo agora ainda. É, mas tá oscilando, ó. Já chegou a 40, aí vai pro 41, 50, vai subindo, descendo, né? O pessoal tá doando e ia descansar provavelmente, né? É isso aí. Mas acho que eu vou trazer vocês mais vezes pra contar mais histórias que o Benito deve ter muita história pra contar ainda. O rapaz, o Benito vai estar fazendo. Outro dia eu quero fazer o... Eu já maquei com o Dalam, posso estar fazendo contigo também. Eu quero fazer uma live que eu quero mostrar o Excel 2.0 rodando. Ô, aí sim, hein? O que é que é isso, cara? Aí vou até preparar a pipoca pra mim no dia. Eu vou se sentar e vou ver. Vou acompanhar a live aqui e vou ver se eu usando. É tipo você ir na Fórmula 1 e pedir pra um Fusquinha ir lá correr junto. E você quer saber uma coisa? Vou dar um café de tudo eles, tá? Beleza. O pessoal tá curtindo. Que aula, hein? Então, acho que é isso, né, pessoal? Benito, acho que a gente passou a mensagem, né? Acho que tá valendo pra eles ainda... Agora é 10 horas, só que mais duas horas. Pra quem for chegar depois e for assistindo, né? Vou estar mandando mais um e-mail também informando o pessoal. E aí o pessoal pode fazer as inscrições lá, no link que a gente passou, né? Vamos estar fazendo isso mais vezes. Igual o Benito falou, gente, o evento não para, né? A gente tem que continuar sempre procurando fazer mais e mais e mais o assunto. O que a gente puder fazer pelo próximo, a gente vai ser abençoado em dobro, em triplo, né? E a gente faz isso porque realmente... Hoje somos nós que estamos podendo ajudar alguém. Podia ser a gente que estaria precisando de ajuda. É isso que a gente tem que entender, né? O mundo, ele dá muitas voltas, né? Então, a gente tem que desenvolver na sociedade um espírito de humanidade, de verdade, né? Um pensar no outro. Às vezes a gente é muito egoísta, né? A gente só pensa no nosso próprio amigo mesmo. A gente tem que começar a pensar no próximo. Às vezes a gente pensa eu e o Gás estamos aqui confortáveis, né? Nosso cobertorzinho aqui na live. Mas tem gente que não está, né? Então, vamos tentar fazer alguma coisa de boa para essas pessoas. E aí é o seguinte, queria que vocês deixassem a mensagem de vocês aí, ó. Vou até botar o Benito na tela de novo aqui para ele poder mostrar essa camisa. Foi essa camisa que eu usei para fazer a palestra lá no EW6 em janeiro. Aí, ó. E dei uma de presente dessa para o Carlos Otero, hein? E o pessoal sabia o que significava? Não, o Gásquio não gostou. Ele fala português, gostou. Falei, Carlos... O Gásquio usou. Você pode... Você tem como ler onde vestir a camisa para a gente bater uma foto? Ele vestiu a camisa, bateu a foto e ficou com a camisa. E ficou usando a camisa. Você falou para ele, isso é um poema. É. Não, eu falei para ele. Você sabe o que está escrito aí? Eu falei, sei. E ele falou, e eu vou usar lá no Microsoft, porque lá ninguém entende porra nenhuma de português mesmo. É. O Benito, mas então é o seguinte, amanhã o encontro é no canal do Luiz, né? E vamos fazer o seguinte, vocês têm o GAT, vocês estão abertos e disponíveis para vocês, de repente já quiserem dar mais um comentário. Se alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Benito, quer fazer alguma pergunta para o GAT, aproveita o momento. A hora deles é caro. Entendeu? Aproveita agora para perguntar qualquer coisa para os dois enquanto eles estão aí. Depois a gente vai estar concluindo aí. O pessoal está fazendo inscrição. Grande João, sempre se inscrevendo em nossos cursos aí, né? E também dando uma força aí. Parabéns. Fazendo mais inscrição aí. Aqui, olha. Aqui uma ideia de empreendedorismo para você aí, Benito. Vai vender igual alguém. não vai vender mais que a licença da Microsoft. Eu vou pensar com carinho nisso. Pode deixar. Vou abrir uma portinha para ficar vendendo camiseta. Estampar lá. Melhor que Excel só sexo. Trate bem do Excel que ele tratava bem da sua carreira. Tem um monte de frase aí, cara. Eu adoro essas frases. Dá para fazer um... O pessoal está fazendo livro de conteúdo, Benito. O pessoal está fazendo livro ensinando um monte de coisas no Excel. O seu livro vai ser diferente. Vai ser quase um poema. Só frases impactantes. Frases motivacionais. Ele vai fazer... Ele vai fazer uma camisa seu orelhudo. Vai ser um burrinho e duas orelhas grandes. Cuidado, Pablo. Vamos para a boca. E aí, pessoal? Alguém mais quer fazer uma pergunta? O grande André, que ajudou bastante hoje, mandou um abraço virtualmente. Um abraço para ele também. Nosso amigo aí. Opa! Uma cotovelada virtual. Não está podendo dar abraço agora. O André é gente boa. Ele só tem um problema. Essa praga é corintiana. Corintiana, cara. Eu gravei uma live com ele agora antes de vir para cá no canal dele. Quem quiser, dá uma olhada lá no canal do André Blume. Também está iniciando aí no YouTube. Trazendo um conteúdo bem legal. Quando eu entrei na live antes dela começar para conversar com ele, eu estava com a camisa do Corinthians. Eu falei, Né, Né. Se eu ficar com isso aí, eu nem entro. Já me deu nojo já de participar. Já, já. Põe na tela aí a pergunta do Kleber. Essa última que entrou aí, o Damasceno. Por favor. Tem várias histórias. Você deve estar se referenciando àquela questão do que eu falei lá da Trilog. O trabalho continuou sendo feito em Excel. A diferença disso, talvez não tenha sido explícito no comentário, a diferença foi a forma com que nós organizamos as informações ali dentro. Ao invés de deixar... Um erro muito comum que as pessoas cometem ao utilizar o Excel, que eu falo muito disso, ele está digitando os dados no Excel, organizando os dados na planilha, olhando para a impressora e vai dar para a tela do micro. O que eu quero dizer com isso? Ele está preocupado de que jeito isso vai sair impresso. E não se imprime. Ok? Faz muito tempo que a gente deixou de se preocupar com essa questão de impressão no Excel, principalmente que as planilhas estão ficando muito grandes. Então, os dados foram organizados no formato de banco de dados e nessa condição, uma vez ali disponibilizado, se utilizou a estrutura de fórmulas, foi utilizado ali segmentação de dados e tabela dinâmica para gerar boa parte do que a gente precisava. Então, foi utilizado fórmulas para poder se organizar e extrair o resultado desejado. Ou seja, estudamos, é o que deve estar sendo feito em uma situação como essa. Se olhou para a situação, se olhou para o problema, e se olhou depois para dentro do Excel para saber o que tinha ali dentro do Excel, o que o Excel nos oferece para isso, para poder simplificar o trabalho e torná-lo mais eficiente. Porque o problema antes é que a pessoa tinha que copiar o dado de um lado, levar para outro, tinha que fazer verificação, fazer bate de valores, etc., porque não sabia o modelo prático que tinha de se fazer e verificar como é que eu faço a comparação de valores em duas colunas e assim por diante. Ali tem, com certeza, um pouco de, digamos, de bagagem, de tempo, de vivência, de experiência ali do analista, inclusive envolvido nesse trabalho para gerar o resultado que a gente conseguiu obter lá. Ok? É um pouco por isso. Isso é um dos muitos exemplos que nós temos para isso. Um outro exemplo que nós temos foi na Gol Linhas Aéreas. em 2002, a Microsoft nos contratou para que a gente fizesse a implementação do Office 2003, uma prova de conceito, uma POC, em uma empresa aqui no Brasil. Aí a gente conseguiu duas. O Brasil foi o único país no mundo que teve duas provas de conceito além dos Estados Unidos. E foi feita uma automatização do Malha Aérea. O Malha Aérea é uma planilha que eles tinham, uma pasta de trabalho em acção, onde eles faziam a ocupação das aeronaves. E eles gastavam 40 horas de dois analistas, ou seja, 80 horas de trabalho para fazer essas atividades acontecerem. Então, eles recebiam o dado na segunda e trabalhavam até sexta para a reunião de diretoria definir com base nas informações da planilha o que teria que tomar de decisão para isso. Nós automatizamos esse modelo na reunião que não aconteceu na sexta-feira, só que vem do dado dessa semana e da anterior. E, junto com isso, gerou uma série de outras facilidades. E o que a Gol teve de economia com a implementação desse trabalho pagou a implementação do office na empresa inteira. A empresa inteira pagou. E é esse o ponto de vista que a gente precisa estar olhando. Onde é que a gente tem ganho de produtividade, onde é que nós podemos estar melhorando o nosso trabalho no dia a dia para que a gente possa ser mais eficiente. O Benito, às vezes, eu estou olhando para baixo que estou recebendo vários comentários aqui do pessoal, parabenizando mais uma vez pela atitude nossa. Mas tem um comentário aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que até perdi ele aqui. Parece que tem um rapaz de fora querendo fazer inscrição. Tem como? Até é bom, porque ele vai fazer doação em euro, dá para fazer várias. Claro, com certeza. Para ele não vale nada, para a gente vai ser uma puta doação. Pois é. Eu não valo muito reais. Ele pode participar assim, ele só vai ter que se acostumar que aqui a gente que não chama ecrã, a gente chama aqui de monitor e não de ecrã, não é ficheiro, é pasta de trabalho, enfim, tem alguns pequenos ajustes aqui e tem algumas terminologias de funções do Excel que em português e Portugal são diferentes aqui do Brasil. Mas se ele tiver alguma dificuldade, a gente pode estar ajudando. mas DF Jansi, com certeza você será bem-vindo nesse treinamento, cara. Contamos com a tua participação. Então, só para saber, porque a gente tem aqui no canal muita gente que é da Angola, Portugal, de outros países. Então, lá no site tem a opção também, para quem mora fora do Brasil fazer a inscrição, né? Não, ele pode fazer a inscrição, na hora dele passar o cartão vai ser debitado em reais nele e convertido para euro lá. Beleza, pessoal. Então, quem está de fora do Brasil pode entrar no link tranquilo e fazer a inscrição sossegado, né? Tem mais comentário aqui para o Benito. Deixa eu ver aqui. Professor Márcio, tem razão. Tabela dinâmica é um recurso fantástico dentro do Excel, mas que, infelizmente, é subutilizado. E ele pode resolver muita coisa dos nossos relatórios. Consegue resolver todos os nossos problemas de relatório? Não, não consegue. Tem algumas coisas encrencadas ali que a tabela dinâmica não consegue resolver, que nós temos que buscar outras alternativas. Mas, tabela dinâmica é um recurso que eu acredito que seja a melhor implementação feita pela Microsoft até hoje no Excel. É, Kleber, é bem isso mesmo. Você disponibiliza os dados ali, você agrupa do jeito que você quiser, clica no botão, ele classifica. Você pode trazer o agrupamento por vendedor, por produto, por filial, por regional, por família. Você pode fazer o que você quiser, agrupar por mês, por que data você quiser, a respeito disso. E, realmente, a tabela dinâmica é um recurso que é um escândalo dentro do Excel. Que bonito. O Luiz fez um comentário ali que é o que eu estava querendo fazer, na verdade. Acho que tem a ver com o nosso amigo português, né, Luiz? É porque parece que pede CPF na inscrição e tem países que não tem o CPF. Dá para colocar outro documento lá? Eu sei que no nosso site a gente tem uma opção para quem é fora do Brasil, ele clica lá e não pede o documento. Aí, de repente, depois ele pode ver com a gente depois, né, Benito? Também qualquer coisa, ver com você. Talvez, se não der para fazer a inscrição por lá, de repente, um link alternativo, né, para fazer a doação. Realmente, tem essa questão. Eu tinha esquecido que ele pede CPF. Se não tiver CPF, não entra. Eu vou verificar o que pode ser feito disso, mas não é por conta disso que ele vai deixar de participar do treinamento conosco. Por favor, qual que é o nome dele mesmo? Porque ele se apresenta ali com uma... Eu vou subir aqui. Se você puder colocar o seu nome no chat aí para a gente depois, para a gente falar com você certinho, te agradeço. Nosso amigo que está nas lives aí durante todo o workshop. No caso dele, especificamente, a gente pode fazer diferente. Manda os seus dados para a gente por e-mail, nós disponibilizamos o nosso e-mail. Manda um e-mail para a gente se identificando com essa questão que a gente vai dar um jeito de fazer você participar. Tá bom? Boa. Aí o Benito falou que resolve, resolve mesmo. Tá vendo, pessoal? Então, vocês preparam as perguntas para a semana que ele prometeu lá, hein? O homem resolve, o homem é fera. Deixa eu ver aqui que mais um comentário que eu vou ver. Eu acho aí que nós vamos dividir as perguntas, viu? Eu não vou fazer fazer não, fogado. Não é colar de paiato mesmo, né, velho? Fogado pra cacete, né? Eu estou gostando desse formato. Pode continuar. Esse formato está a gente direcionando para o Benito, né, Gat? Não, então. Está bacana. Assim rende, né? Kleber, sim, tem muita gente que trabalha em área financeira e não sabe utilizar nem o Excel básico. Você tem razão. E não é só na área financeira. Tem muitos outros lugares. Mas nós estamos aqui para poder ajudar a fazer essa galera trabalhar melhor. é isso aí. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta. E aí, pessoal? Acho que agora acabou as perguntas, Benito. Pelo menos acho que o pessoal está... Deu uma parada nos comentários. Deu uma parada aqui, ó, né? Nos comentários. O português aí disse que já é teu aluno, hein, cara? Então ficou mais fácil ainda. Depois me chama ali no zap ou no e-mail e aí a gente troca uma ideia. Ficou mais fácil ainda. É o Davi. É o Davi, né? A gente está inscrito nos cursos do Excel Pro, provavelmente, né? Ou nos cursos do pacote de dashboard. É um dos dois. É bom... Por exemplo, um colega... Por exemplo, um colega aqui agora... Eu acho que ele pode fazer a doação não tendo CPF e a gente... Depois o restante você cuida, tá bom? É, por exemplo, um colega também nosso, eu acabei de fazer para ele a inscrição de 20 reais porque ele já tinha feito a inscrição gratuita e ele não estava conseguindo fazer a paga. Eu acabei de fazer por ele e ele vai me transferir. Então, fica aí também. Pode ser isso também. O pessoal pode fazer a inscrição e passar para a gente e a gente vai... E faz a inscrição também e a gente vai ajudando. O importante é ajudar, pessoal. O resto nós damos um jeito. É isso aí. Obrigado pela sua participação. Você está bom com a gente. Está hoje e amanhã nós vamos estar lá de novo com o Luiz Nascimento. E vamos lá. Você vai ficar com o sapo cheio de escutar a gente. Mas vamos lá. Estamos aí para isso. E vai ter que doar amanhã de novo, hein, cara? Fica esperto, hein? É isso aí. Temos que fazer a diferença. E aqui ainda está aqui o professor falando que foi uma iniciativa maravilhosa. Estamos juntos. Valeu, professor Márcio. Muito obrigado. Pessoal, acho que já tirou todas as dúvidas que queria com o Benito, com o Gatti. E agora é com vocês, pessoal. Aqui o tempo está aberto para vocês. Vocês que definem. Se vocês quiserem concluir, se quiserem contar mais algum caso, alguma coisa, vocês que definem. Estamos tendo e Fábio Gatti e todos os demais que estão nos acompanhando até o momento. Que vão estar também escutando esse lero-lero todo depois lá na gravação. Muito obrigado pela atenção de vocês. meu muito obrigado dobrado ou triplicado para quem teve a iniciativa de estar colaborando conosco nesse evento lá no Comunidade Solidária. Vamos nos ver no evento e espero que a gente tenha chegado nos 30 inscritos que a gente estava procurando lá para poder estar tocando esse treinamento lá na segunda quinzena de jogo. Perfeito. Josafá, amanhã tem live às 19 horas no canal do Luiz Nascimento. O Mais Que Planilhas. Ô, Cabichudo, bota aí no... aqui no comentário o link da nossa live de amanhã, Luiz. Será que o Luiz ainda está aqui conosco? É no canal dele, ô Benitão? Deixa eu pegar o canal dele aqui. Eu pego aqui. Ah, você vai pegar não. Pode ser, estou pegando aqui. Vamos ver quem chega primeiro. Olha lá, as competições... O Luiz deve ter até a cozinha para comer um pão de queijo. Ah, é. Isso aí a gente faz muito. Então, é um café. Já deixei aqui no comentário. Isso aí, rapaz, para a gente é sagrado. Está aqui o canal do Luiz, vou mandar no bate-papo. Pão de queijo, né? Eu até falei, falei para o Galvão. Já dei a pra ele. O Galvão perguntou, Cláudio, o que você acha que a gente pode fazer para melhorar o Excel Wicked? É palestra? O que a gente faz para melhorar o Excel Wicked? Eu falei, Galvão, bota mais pão de queijo, cara. É sucesso. Entendeu? Eu fiz lá, o Luiz assinou embaixo. Bota mais pão de queijo. Aí, acabou. Então, pessoal, está no chat aí, o link, tá? Entra no link aí, faz inscrição lá no canal do Luiz. Amanhã, nossos amigos estarão lá, o Benito vai estar lá. Você vai estar lá também, Gat? Não, só assistindo, só. Beleza, então vamos estar assistindo nós dois lá. Então, amanhã nós estamos assistindo lá, Benito vai estar no canal do Luiz lá, vai ser bem legal. Qual que é o horário mesmo, Benito? Só confirmando, é 19? 19 horas. 19 horas, pessoal. Então, dá tempo, ao invés de você ver aqui esse programa chato que está passando na TV, provavelmente você já zerou a Netflix, não tem mais nada de bom na Netflix, já viu tudo, né? Então, vem para o YouTube, que aqui nós estamos aqui, vai ser muito mais legal. Então, vai lá no canal do Luiz amanhã, assiste lá, que vai ser show de bola. É isso aí. Fechou? Valeu, obrigado pela atenção de vocês e, Nelmaceno, até a próxima. Bom, a gente conversa depois para ir em algumas questões desse negócio aí do treinamento, que a gente vai estar tocando com a galera aí e espero que a gente tenha atingido a meta aí para poder estar colocando isso no ar e a gente arremata mais alguns outros pontos aí, tá bom? Então, é isso aí. E, velho, brigadão de coração de você ter aberto o teu canal aí para a gente fazer essa palhaçada toda aqui, tá bom? É um prazer. Gatti? É isso aí. Eu só agradeço também, pessoal. Agradeço o convite, agradeço o convite do Benito para palestrar, agradeço, só gratidões aí para o pessoal também que ficou conosco até agora, compartilhou, que fez a inscrição. É muito legal ver essa onda do bem, né, que sempre acontece. Tamo junto, valeu, uma boa noite a todos. E é isso, pessoal. Quero encerrar também dizendo para vocês que é muito obrigado, né, Marcelo Garcia falou, gratidão, duas horas e 35 minutos, acompanha daqueles que refletem sucesso, mudança de conceito, garra, abril, força, superação. Não poderia ter feito escolha melhor nessa noite, bom descanso a todos, boa noite. E é isso aí, Marcelo. Praticamente, eu encerro com as suas palavras, eu fico muito feliz. Benito, você não precisa agradecer aqui, as portas estão abertas para você vir sempre que você quiser, o canal é nosso, mesmo da comunidade. Aqui o objetivo nosso foi, através desses tantos vídeos que a gente compartilha aqui, a melhor coisa que tem nesse canal é quando eu vejo o comentário do pessoal falando que hoje está empregado, hoje, tipo, eu estava passando, às vezes, desempregado um tempo, assistiu a aula nossa, chegou no processo seletivo, passou. Então, sempre que você estiver querendo trazer conteúdo, o canal está aberto para vocês, Gatio também, no convidado, sempre que quiser, está aberto aqui para fazer live, bater papo com o pessoal, e quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, que aturou a gente aqui durante duas horas e meia, mas, assim, é sinal de que vocês gostam do Excel tanto quanto a gente gosta também, gostam de bater papo, gostam de estar com a gente, a gente gostaria de estar fazendo tudo isso presencialmente, não podemos, mas aí temos a vantagem da internet de poder fazer isso agora. Então, quero que todos se sintam fortemente abraçados por mim, por um abraço virtual, ver alguém colocando isso no comentário, que ele vou roubar. Então, está aqui o meu abraço virtual para todos vocês, e nos vemos, então, amanhã, lá no canal do Luiz, tá? Todo mundo está lá, para a gente poder dar uma força na transmissão, valeu? Tamo junto, obrigado, e até breve. Valeu. Valeu, velho, um abraço.